Música Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Iniciamos neste momento o sexto seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. Este evento tem como objetivo estimular debates no sentido da adoção de boas práticas para uma gestão pública mais sustentável, bem como disseminar o valor da responsabilidade socioambiental no planejamento estratégico e gestão de excelência nas instituições públicas. Informamos que, sob a ótica da sustentabilidade, neste evento não será distribuído material impresso. A programação do seminário encontra-se fixada próximo às entradas do auditório ou em nosso portal. Sugerimos o uso de crachá funcional para efeitos de identificação. Para compor o dispositivo de abertura deste seminário, convidamos o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha. O excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira. O corredor nacional de justiça, ministro Humberto Martins. O vice-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Barroso Filho. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio. A procuradora-geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodi. E a representante da ONU Meio Ambiente, Denise Amu. Agradecemos a presença dos senhores ministros, magistrados, procuradores, promotores, auditores, defensores, defensores, advogados, professores, estudantes e servidores do poder judiciário, legislativo e executivo. Agradecemos a Secretaria de Governo da Presidência da República pelo envio do material relativo ao relatório da primeira edição do Prêmio ODS Brasil e material de educação ambiental da Turma da Mônica, que foram distribuídos aos participantes do seminário. Nesta abertura do sexto Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, convidamos para a assinatura de memorando de entendimento entre o STJ e a ONU Meio Ambiente sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha e a representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, mestra em História e Antropologia Natural, Denise Amor. Obrigado. 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 Para falar da assinatura do termo, fará uso da palavra representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, Denise Amor. Bom dia a todos e a todas. Eu sei que estou aqui na Casa do Judiciário, onde as coisas são todas muito formais, mas eu acredito que a mesa já tenha sido introduzida. Estão todos aqui devidamente apresentados. Então, eu gostaria de expressar a minha satisfação de estar aqui, a minha e da minha equipe, que vem conversando com o STJ ao longo desses últimos 12 meses, nesse namoro que nós estávamos esperando muito que se configurasse num casamento. E esse momento, então, é muito importante aqui para a ONU Meio Ambiente, estar junto com os senhores e as senhoras, para que a gente possa formalizar esse momento importante para a nossa organização. A ONU Meio Ambiente foi estabelecida em 1972 e é o principal autoridade global da agenda ambiental e responsável dessa agenda no sistema das Nações Unidas. Ela promove e conserva os recursos naturais, dissemina melhores práticas e trabalha na normatização de um enfrentamento melhor nos aspectos ambientais no panorama global. Com sede em Nairobi, no Quênia, a ONU Meio Ambiente inaugurou o Escritório de Brasília em 2004, com uma estratégia para reforçar suas atividades no país. No Brasil, a ONU Meio Ambiente trabalha com uma ampla gama de parceiros de setores governamental, não governamental, acadêmico e privado, em torno de programas e projetos de sustentabilidade, metodologias e transferência de conhecimento em temas ambientais relevantes da agenda global e regional. Trabalha ainda no apoio da implementação de acordos e tratados ambientais multilaterais na área do meio ambiente, dos quais o Brasil é signatário. Como todos nós sabemos, o ambiente mundial está em constante evolução e a ONU Meio Ambiente opera dentro desse contexto. A gente percebe muito a diferença de quando nós fomos criados. Para hoje, o tamanho, a dimensão, a escala dos nossos problemas e os nossos desafios tem mudado ao longo dos anos e, consequentemente, isso tem refletido por meio da participação dos Estados-membros nas instâncias deliberativas da ONU Meio Ambiente na nossa agenda. Então, além disso, nós temos também todas as questões de pressão demográfica, de emissões de CO2, das questões muito mais amplas de mudanças climáticas, de questões que a gente tem percebido de uso insustentável dos recursos naturais, e a gente percebe que as nossas parcerias que nós vínhamos desenvolvendo entre nós, já o que nós chamamos de convertidos, ela não é mais suficiente. Nós precisamos, sim, alcançar outras instâncias, outros parceiros, e o Poder Judiciário não podia ser um parceiro mais relevante dentro desse contexto de urgência que nós operamos. O nosso acordo, o nosso EMOIU, ele vai endereçar questões específicas da Agenda 2030. Eu acredito que nós todos que estamos aqui sabemos o que essa agenda significa, globalmente falando, onde a gente diz que não vai deixar ninguém para trás, onde nós estamos colocando ali todas as nossas ambições, nossos sonhos, os nossos desafios dessa geração e das próximas gerações. E nós vamos, então, endereçar por meio desse acordo o ODS-12, que é aquele que diz respeito à produção e consumo sustentáveis. Temos já feito uma série de projetos que vêm sendo desenvolvidos com o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério da Economia, com o Ministério da Indústria e do Comércio, e agora vamos começar, então, fazendo, desenvolvendo atividades com o Poder Judiciário, em particular com a STJ, e esperamos, então, que por meio desse EMOIU possamos avançar a nossa agenda. O Superior Tribunal de Justiça tem sido um ator importante na aplicação da agenda ambiental no país, implementando ações nas áreas de compras públicas sustentáveis, eficiência energética, eficiência no uso dos transportes, entre outros. É também importante a gente na disseminação de boas práticas de sustentabilidade no setor público, que serão apresentadas ao longo desses dois dias, reforçando o comprometimento do Judiciário brasileiro com o meio ambiente. Convido aos outros tribunais aqui representados que se juntem a nós na internalização da Agenda 2030, seja pela implementação de políticas públicas sustentáveis, no planejamento estratégico das instituições de justiça, seja pela disseminação das práticas já realizadas que possam ser adotadas por outros tribunais e demais poderes da União. A ONU Meio Ambiente se coloca à disposição para apoiá-los nessa trajetória de desenvolver e melhorar abordagens integradas para o desenvolvimento sustentável, abordagens que demonstrem que melhorar a saúde do meio ambiente trará benefícios sociais e econômicos. Uma abordagem que não deixa ninguém para trás. Muito obrigada. Para o seu pronunciamento sobre a assinatura do termo e a abertura do seminário, convidamos o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha. Bom dia a todos. Eu saúdo o ministro Tófio e, na pessoa dele, todos os presentes, autoridades e as pessoas no sistema. Nesses dois dias, o Superior Tribunal de Justiça abre suas portas para promover mais um amplo debate sobre a adoção pelas instituições públicas brasileiras de um plano de ações conjuntas com foco na pessoa, no planeta e na prosperidade, escopo da Agenda 2030 e dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Como órgão da justiça, o STJ desempenha papel protagonista na difusão dessa pauta ao assinar hoje, Memorando de Entendimento com a ONU Meio Ambiente para a implementação, mediante parceria, de plano tão ousado, trabalho também iniciado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ao proceder à abertura deste sexto seminário de Planejamento e Estratégia Sustentável do Poder Judiciário, dou as boas-vindas a todos os participantes. Cumprimento os organizadores do evento pela pertinência temática. E, aqui, um cumprimento especial pela Ketri, nosso funcionário, que tem trabalhado com muita eficiência nessa área, e manifesto especial agradecimento àqueles que irão compartilhar experiências e conhecimentos para definição de modelo que torne a administração pública mais eficiente e sustentável. Desde a primeira edição, este evento tem apresentado resultados substanciais para a construção e execução de política de sustentabilidade para o Judiciário, de modo que já compõe o calendário de capacitações anuais na instituição da Justiça e dos demais poderes da União. A proposta é sensibilizar as instituições brasileiras a respeito de nova mentalidade em termos de planejamento e sustentabilidade e apresentar configurações para o funcionamento da máquina pública no que diz respeito à aquisição, produção e utilização de bens e serviços. A inserção da sustentabilidade como instrumento de governança é medida urgente. Todos reconhecem. Aliás, a incorporação da variável ambiental na estrutura das atividades do Estado encontra respaldo no princípio constitucional da eficiência, norteador da conduta do gestor e do servidor público. Estamos aqui, portanto, para estabelecer um diálogo horizontal entre instituições que favoreçam o enganjamento inclusivo. A mudança de hábitos, a nacionalização de metas globais, a elaboração de agenda normativa, à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O aumento da eficiência administrativa e a redução dos impactos ambientais negativos gerado pelas ações dos órgãos públicos, inclusive no tocante ao lixo eletrônico. Não há dúvida de que esse espaço colaborativo para a incorporação de práticas de excelência em gestão legitimará o processo de consolidação da política ambiental em nossas instituições. Sintam-se acolhidos. Saiam daqui estimulados. O futuro que desejamos depende exclusivamente de nós. E isso inclui a construção de instituições eficientes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Que a administração pública no Brasil seja referência em enganjamento social e ética ambiental. Muito obrigado. Aplausos. Ouviremos agora o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Aplausos. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro e amigo João Otávio de Noronha. Saúdo a todos os participantes, autoridades especialistas deste evento, pela realização deste importante seminário, que irá examinar com a devida atenção e profundidade os dados dos planos de logística sustentável e verificar as práticas de sustentabilidade que vêm sendo implantadas no Poder Judiciário. A partir desses dados e do intercâmbio de ideias e projetos na área socioambiental, poderemos refletir sobre as melhorias, sobre as melhores formas de contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável ODS Agenda 2030 das Nações Unidas. e o Conselho Nacional de Justiça aderiu ao ODS com todo o Poder Judiciário e, salvo engano, foi o primeiro Poder Judiciário a aderir formalmente a exatamente os objetivos do desenvolvimento sustentável em todo o planeta. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida está previsto na Constituição Federal e corresponde ao dever imposto ao poder público e à coletividade de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aqui temos presente um Constituinte que foi um dos responsáveis exatamente por estes, por essas determinações, e o deputado Fábio Feldman, que sempre foi um grande defensor do meio ambiente sustentável. Sob essa perspectiva, considerando também a efetiva influência do poder público na atividade econômica nacional, cabe ao CNJ a elaboração de políticas públicas de fomento e sustentabilidade ambiental no âmbito do Poder Judiciário em obediência ao texto constitucional. Com a edição da resolução CNJ 201, de 3 de março de 2015, foi alcançado um novo patamar no que tange à responsabilidade socioambiental, corroborando o grau de amadurecimento dessa temática, inserindo-a no planejamento estratégico do Poder Judiciário Nacional. Mensalmente chegam ao CNJ dados detalhados sobre o consumo de papel, gastos com água e energia, consumo de combustível, material destinado à reciclagem, entre outros. Esse conjunto de informações é importante para que o Poder Judiciário faça uma gestão eficiente e assertiva, que estimule condutas de trabalho conscientes que contribuam para um Brasil mais sustentável para as futuras gerações. Quase todos os tribunais já possuem planos de logística sustentável, os chamados PLS, por meio dos quais são acompanhados indicadores e metas específicos voltados a garantir maior economicidade e proteção do meio ambiente. Temos conquistado avanços significativos. Ministro João Otávio, em três anos, nosso consumo de papel foi reduzido em quase 680 mil resmas, ou seja, poupamos o meio ambiente de receber aproximadamente 336 milhões de folhas de papel. Certamente uma consequência do uso de sistemas eletrônicos na tramitação dos processos judiciais e administrativos, com o empenho de nossos magistrados, servidores e colaboradores, entre os anos de 2015 e 2018, tivemos uma redução de 130 milhões de copos plásticos descartáveis. Imagine o impacto destes copos que levam em torno de 100 anos para se decompor na natureza. Além de reduzirmos o volume de papel e de plásticos consumidos com o trabalho dos núcleos socioambientais, foi possível destinar, somente durante o ano de 2018, um total de 4.400 toneladas de resíduos e reciclagens à reciclagem, incluídos aí papéis, plásticos, metais e vidros. Em rápida menção histórica, registro que no dia 23 de maio de 2017, o CNJ instituiu seu plano de logística sustentável PLS-CNJ por meio da portaria 32-2017. Esse plano constitui importante ferramenta de gestão, porquanto contempla iniciativas que buscam minimizar os impactos ambientais decorrentes das atividades do Conselho. O plano de logística sustentável no CNJ contou com a mobilização de todas as unidades do Conselho e já resulta em inúmeros que atestam o desempenho positivo do CNJ. Apenas no primeiro trimestre de 2019, já observamos 8% de redução de gastos com água de 2017 para 2018, 4,5% de redução do consumo de papel e 54% de redução com gastos de telefonia se comparado ao primeiro trimestre de 2018, doutora Raquel. Em novembro de 2018, foi realizado o primeiro workshop de gestão socioambiental pelo CNJ, com a presença dos representantes das unidades de gestão socioambiental para debater suas experiências visando ao aperfeiçoamento dos normativos vigentes, tendo sido alterada a composição da comissão gestora do PLS-CNJ, que passou a contar com dois juízes auxiliares da presidência e com diretores e secretários das unidades do Conselho, conferindo uma maior agilidade e uma prioridade da nossa gestão à tomada de decisões no âmbito do desenvolvimento sustentável e do planejamento. No intuito de avançarmos ainda mais, continuamos a buscar novas alternativas como o uso de sistema de energia solar fotovoltaico e a implantação de outsourcing de impressão, que são algumas das ações previstas internamente no CNJ. Parabenizo, mais uma vez, ao Superior Tribunal de Justiça pela realização, ministro João Otávio, desse sexto seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, evento no qual apresentamos o terceiro balanço socioambiental do Poder Judiciário, que poderá ser debatido por especialistas, estudiosos e representantes dos núcleos socioambientais de todo o Poder Judiciário do país para a melhoria contínua das práticas já adotadas. ao trabalharmos pela proteção do meio ambiente por meio de projetos, ações e iniciativas de desenvolvimento sustentável, estaremos concretizando em um ambiente democrático e institucionalizado o postulado da dignidade da pessoa humana e a preservação da vida para as gerações futuras. Desejo a todos um excelente seminário e peço licença, ministro João Otávio, para poder me ausentar, porque agora, às 9h30, nós vamos ter a abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos para seu pronunciamento a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodi. Bom dia a todas e todos. Eu queria saudar muito especialmente todos os presidentes de tribunal presentes neste painel, o Corregedor Nacional de Justiça, mas realçar a importância de, neste momento, que considero histórico, estarmos diante da representante da ONU Ambiente no Brasil, Denise Amur, que tem feito um trabalho extraordinário, do deputado constituinte, responsável em larga parte por termos no capítulo da Constituição normas muito claras de defesa do ambiente e da sustentabilidade ambiental, e, sobretudo, de contarmos, neste painel, com a presença do... presidido, com o acolhimento e a presença do ministro João Otávio Noronha e do ministro, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo, Dias Toffoli. Realço a importância desse evento porque o painel está precedido dos blocos que assinalam com clareza e com uma certa vivacidade quais são os valores que o sistema de nações civilizadas do mundo moderno defendem atualmente, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E é importante realçar a presença desses objetivos porque eles foram abraçados de um modo inédito, singular, pelo poder judiciário brasileiro. Não é assim em todos os países do mundo, mas o Judiciário Nacional, pelo Superior Tribunal de Justiça e seu presidente João Otávio Noronha e pelo Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Dias Toffoli, tem abraçado a sustentabilidade ambiental como um valor a ser defendido, protegido e adotado nas práticas internas das próprias cortes. Isto é singular, isto é inédito no mundo e creio que da América do Sul um sinal muito claro tem sido dado no coletivo das nações no sentido de que é possível resolver conflitos entre pessoas, entre pessoas com Estado, entre empresas e pessoas defendendo o ambiente. Este é um valor claro, transparente que a ONU apresenta para as nações e é difícil de ser internalizado. As leis domésticas nem sempre estão em consonância com o que dispõem os tratados internacionais e muitas vezes os países no âmbito internacional assinam compromissos como os objetivos de desenvolvimento sustentável mas não adotam práticas claras transparentes objetivas com metas e indicadores e resultados para medir como tem avançado nesta proteção. No entanto o Conselho Nacional de Justiça muito recentemente fez um evento parecido com este em que abraçou os objetivos de desenvolvimento sustentável como meta e indicadores para medir como tem atuado o judiciário brasileiro na solução de conflitos e hoje aqui no Superior Tribunal de Justiça mais uma vez o ministro Otávio Noronha junto com os presidentes das cortes está dando um sinal claro à nação aos jurisdicionados de que os objetivos do desenvolvimento sustentável a proteção ambiental a constituição brasileira presidem as decisões da corte e não só as decisões mas também as suas práticas administrativas internas como a dizer comecemos de casa aquilo que defendemos e decidimos nos conflitos que são trazidos à corte acho que o movimento o momento é histórico é singular ele certamente constará do relatório mundial de boas práticas que são adotadas pelo sistema de administração de justiça do país e por isso eu queria cumprimentar efusivamente em nome do Ministério Público o Poder Judiciário Brasileiro e aqui na pessoa do ministro João Otávio de Noronha por esta iniciativa que é sustentável e que dá um passo decisivo e seguro no sentido de realizar a promessa da constituição de que precisamos defender o ambiente para esta e para as futuras gerações esta é uma promessa constitucional que precisa de ações concretas como esta para que seja concretizada e seja realizada em benefício de todos neste país e no planeta parabéns mais uma vez e muito obrigada a todos eu também vou pedir licença ao ministro Noronha e a todos mas o ministro Dias Toffoli vai começar a sessão no Supremo daqui a pouco eu preciso estar lá muito obrigada fará uso da palavra o senhor presidente do Tribunal de Contas da União ministro José Múcio ministro João Otávio Noronha demais autoridades presentes senhoras e meus senhores no século passado os homens viram pela primeira vez o nosso planeta a partir de nave lançada em sua órbita vista de longe a terra é uma bola azul mesclada com padrões de nuvens solos água área verde apenas a partir dessa perspectiva é que notamos como somos pequenos e frágeis perdidos na imensidão do espaço esse pequeno planeta tem sido nossa casa desde o alvorecer da nossa espécie mas o aumento exponencial de seres humanos da atividade econômica tem tornado cada vez mais evidente nossa inabilidade em harmonizar várias atividades que desenvolvemos como ciclos naturais que regem o nosso ambiente o descasamento entre as demandas da sociedade e a capacidade dos recursos naturais tem ocasionado muitas mudanças em todo o mundo que acabaram se configurando em sérias ameaças à continuidade da nossa própria existência essa nova realidade a qual estamos inexoravelmente condenados deve ser reconhecida e gerenciada afinal não existe plano B para a Terra os graves efeitos das mudanças que introduzimos no ambiente se tornarão fatais muito antes que a nossa ciência nos permita conquistar outros planetas ou nos projetar para distâncias espaciais Felizmente o mesmo avanço tecnológico que aumentou desmedidamente nossa capacidade de afetar os ciclos naturais da Terra nos oferece novas habilidades que trazem perspectivas bem mais positivas Hoje o conhecimento pode ser disseminado instantaneamente não só informações mas também pessoas e bens transitam ao redor do globo com uma velocidade nunca vista O aperfeiçoamento da técnica nos permitiu produzir mais comida produtos e energia com menor quantidade de recursos e nossa ciência e tecnologia nos possibilitam agora mesurar nosso impacto no planeta identificar os problemas que nos ameaçam e fornecer caminhos para sua solução No TCU na área do controle externo fizemos algumas ações importantes Um exemplo é a auditoria que o tribunal realizou em 2017 com o objetivo de avaliar a preparação do governo federal brasileiro para implementar a agenda 2030 Nesse trabalho verificamos que o governo federal não possui planejamento de longo prazo não integra as atividades de monitoramento e avaliação de políticas públicas e não possui mecanismo de prevenção e gestão de riscos Essa situação prejudica a coordenação e a coerência da atuação governamental e da execução das políticas públicas propiciando riscos de fragmentação sobreposições duplicidades e lacunas resultando no desverdício de esforços e de recursos públicos É triste constatar que somos muito bons legisladores mas falhamos enormemente no esforço de transformar as regras que criamos em realidade É papel institucional do tribunal avaliar a atuação da administração pública como um todo Mas não podemos nos esquecer que nós também estamos incluídos nesse grupo Por isso é que procuramos cada vez mais aprimorar a nossa gestão Instituímos um comitê de sustentabilidade no âmbito interno e criamos um setor específico só para lidar com o tema Como resultado dessa política foram promovidas mais de 150 ações sustentáveis no TCU nos últimos quatro anos Todas elas implementadas sob a ótica da economia do meio ambiente e da preocupação social De acordo com o levantamento da área responsável já economizamos mais de 10 milhões nesse período Reduzimos nossos danos ambientais e fortalecemos a melhoria de vida dos nossos servidores E para o bienio de 2019 e 2020 estão previstas 46 novas ações Ano passado fomos premiados com o prêmio A3P sob a ótica da inovação e da administração pública em decorrência da instalação da nossa usina fotovoltaica cujo contrato foi considerado precursor ao vincular a remuneração da contratada performance da instalação Em breve criaremos com o Senado e Câmara de Deputados a Rede Nacional de Sustentabilidade do Poder Legislativo que envolverá também Assembleias Câmara de Vereadores e Tribunais de Contas Estaduais numa ampliação da atual Rede Federal instituída o ano passado E em parceria com esses órgãos lançaremos em outubro um curso sobre como construir planos logísticos sustentáveis na modalidade de educação à distância que estará disponível gratuitamente para todos os setores públicos do país Isso tudo me faz crer que estamos na direção certa procurando dar o exemplo e induzindo outros órgãos a se aprimorar Esse é o caminho que escolhemos trilhar e que consideramos mais adequado Nosso objetivo é construir pontes derrubar muros ampliar horizontes e contribuir para a melhoria de vida de todos das atuais e futuras gerações Esse deve ser um compromisso permanente da administração pública sobrepondo-se a governos mandatos e vieses ideológicos Por isso mesmo fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui dando este estímulo a vocês e querendo contribuir para o desenvolvimento das políticas de sustentabilidade Agradeço em meu nome do tribunal que organiza que represento aos organizadores desse evento e desejo muito sucesso a todos Muito obrigado Com a palavra o vice-presidente do superior tribunal militar ministro José Barroso Filho Bom dia Bom dia a todos A minha saudação especial ao ministro Noronha É uma alegria muito grande estar aqui ministro comprovando mais uma vez o seu vanguardismo como gestor e nos instigando a todos os tribunais Ministério Público a todos nós que possamos nos engajar nessas práticas em relação ao meio ambiente Então muito bem-vindo a colaboração com ONU Meio Ambiente É uma satisfação também perceber na plateia o deputado Fábio um grande baluarte da defesa do meio ambiente e a questão maior aqui me parece que seja realmente engajamento Nós não estamos a falar sobre meio ambiente como algo que se fala sobre Nós estamos nos percebendo inseridos O ponto mais mais relevante estamos a construir uma sinergia Muito se falou aqui na questão ética Então a questão ética que nos envolve e nos envolve Então tem que partir de cada um o envolvimento das pessoas é fundamental Aqui não é apenas um congresso teórico não Nós temos que sair com boas práticas Vamos colocar realmente em ação todos esses bons propósitos Falei de questão ética Questão ética tem muito a ver com esses ensaios de humanidade que estamos a tentar fazer Ensaios por quê? Porque nós não nos percebemos ainda parte de um todo e que todos nós devemos velar por todos nós e percebermos essa relação sinérgica e muito ética O Brasil tem fome de ética já dizia o Betinho E eu trato de uma forma isso não estava eu prometi ser muito breve mas eu acho que toda essa nossa nosso congraçamento tem a ver com três considerações a questão da filosofia o que nós estamos aqui filosofia enquanto as perguntas a ciência enquanto nas respostas mas sobretudo a ética enquanto as escolhas que futuro nós estamos a trilhar esse me parece que seja o objetivo maior essa técnica toda tem que servir para a construção do nosso futuro então eu dou as boas-vindas o Superior Tribunal Militar é a corte mais antiga do país nós estamos a completar 211 anos mas é uma instituição moderna por tradição e agora estamos instigados a aderir a esse pacto que o STJ está a capitanear desejo a todos um feliz evento e que no final do evento possamos realmente seguir nesses bons propósitos muito obrigado ouviremos a seguir o senhor Corregedor Nacional de Justiça ministro Humberto Martins quero saudar todos os presidentes dos tribunais todos os convidados palestrantes todas as senhoras senhoras na pessoa do ministro João Otávio de Noronha presidente do Superior Tribunal de Justiça e presidente do Conselho da Justiça Federal amigos e amigas do meio ambiente eu quero saudar todas as amigas e amigos do meio ambiente na pessoa da doutora Ketlin Feitosa que é a gestora socioambiental do Tribunal da Cidadania eu quero inicialmente destacar que é uma alegria muito grande é uma satisfação quando retorno e aos eventos do STJ principalmente para tratar de um assunto que é a nossa vida é a nossa saúde é a geração atual e a geração futura que é discutir o direito ambiental e quero destacar que o sexto seminário de planejamento estratégico sustentável do poder judiciário já é um sucesso é o sexto encontro discutindo a vida faça do seu meio ambiente um ambiente inteiro saudável viável produtivo onde todos nós podemos sonhar e todos nós podemos viver com muita saúde também quero destacar que no âmbito do poder judiciário o Conselho Nacional de Justiça como destacou o nosso presidente maior o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal editou uma resolução a resolução 201 de 3 de março de 2015 e esta resolução instituiu e estabeleceu estabeleceu competências das unidades sócios ambientais dos órgãos e conselhos do poder judiciário e ao mesmo tempo determinou que esses órgãos fiscalizassem com relação aos recursos em busca de um meio ambiente saudável e sustentável de minha parte eu quero afirmar que a política prioritária da Corregedoria Nacional de Justiça oferecer total apoio ao planejamento estratégico sustentável na área do poder judiciário como orientação a todas as corregidorias do Brasil estadual federal militar eleitoral e trabalhista como corregidor nacional quero destacar aos senhores e senhoras que estamos sensibilizando as autoridades sobre a importância da eficiência administrativa no campo ambiental aliás não posso deixar de destacar que no Fórum Nacional de Corregedores hoje o Fonacor que se inicia hoje à noite e amanhã iremos discutir vários temas uma das palestras previstas é a digitalização do processo judicial como instrumento de sustentabilidade a ser proferida pela doutora Ketley Feitosa porque discutir meio ambiente em qualquer seminário é discutir o futuro das nossas crianças o futuro dos nossos filhos o futuro das gerações por isso que eu deixo bastante claro que faz inadiável incorporarmos a nossa rotina de trabalho práticas que reduzam no mínimo os impactos socioambientais procurando sempre meios de economizar e não desperdiçar os recursos matérias de que dispomos haja vista a necessidade de gerirmos os escassos recursos que temos à disposição em especial em razão da crise que enfrentamos não só no Brasil mas mundialmente ao terminar conclamo a todos a seguinte exotação como nossa bandeira maior faça do seu meio ambiente um ambiente inteiro tornando o nosso planeta viável hoje e amanhã salvar o planeta é salvar a vida estamos sempre em busca de que Deus nos ilumine nos protegendo salvando o planeta salvando a humanidade magistratura forte cidadania respeitada muito obrigado a todos fará uso da palavra o senhor presidente do tribunal superior do trabalho e do conselho superior da justiça do trabalho ministro Brito Pereira distintas autoridades saúdo na pessoa do ministro João Otávio Noronha que eu felicito pelo engajamento nesse projeto que lembra tanto a atuação do deputado Felho senhoras e senhores o título do evento é inspirador planejamento estratégico é a palavra do momento planejamento nos remete para o futuro o que significa que nós estamos trabalhando para o futuro independentemente do credo e da especialidade a sustentabilidade ambiental não é mais um tema novo mas o poder judiciário ainda precisa mudar os hábitos ainda precisa pensar e ainda precisa desenvolver inúmeras ações para se engajar completamente nesta situação mas se vê que o exemplo do Superior Tribunal de Justiça já no quarto ano já se informando né ministro Noronha já no quarto quinto ano aliás sexto ano em que debate esse tema e fomenta o desenvolvimento desse estudo nos leva a compreender o quanto nós ainda podemos fazer mas eu quero eu quero fazer uma saudação muito especial a senhora Denise Amor que é a representante da ONU e que inaugurou as as saudações aqui dizer que a Justiça do Trabalho não só tem a disposição disponibilidade a boa vontade de se engajar nessa agenda como estamos fazendo algo que pode para o futuro melhorar até as nossas ações dizer que o poder judiciário vem estar abraços há algum tempo com esse exacerbado crescimento incontrolável crescimento dos nossos processos dos nossos incidentes processuais dos nossos escaninhos cheios abarrotados e aí nasceu a ideia de um processo mais rápido mais efetivo e visando exatamente a efetividade dos nossos serviços dos serviços públicos que é a prestação jurisdicional e aí nasceu com a rara felicidade a ideia no CNJ do processo judicial eletrônico o processo judicial eletrônico conspira também em favor do meio ambiente é que foi inspirado naquela pretória de processos e nós ainda hoje alugamos grandes espaços em edifícios para guardar papéis agora estamos já numa fase madura de uso de ferramentas eletrônicas criando desenvolvendo treinando nossos magistrados treinando nossos servidores para a utilização racional do papel e assim o processo judicial eletrônico vem dando o poder judiciário com o processo judicial eletrônico vem dando essa contribuição que é a redução dos papéis mas tem muito mais e falo aqui do poder judiciário e em particular da justiça do trabalho e não posso não posso negar que a justiça do trabalho segue bons exemplos boas práticas da justiça federal capitaneada pelo superior tribunal de justiça nós temos preocupações com o meio ambiente do trabalho nós temos preocupações com a qualidade de vida dos nossos servidores dos nossos magistrados e para isso empreendemos boas políticas a energia a energia fotovoltaica que é a energia pura limpa estamos já no tribunal do trabalho em certo modo já iniciando a execução de um contrato de implantação desse sistema igualdade de gênero que também faz parte do nosso das nossas políticas e o meio ambiente de trabalho está inserido em todas as nossas ações quero dizer que estamos engajados estamos prontos para trabalhar para o futuro porque o planejamento estratégico demanda o desprendimento nós não estamos aqui para tratar de benefícios próprios para todos nós nós estamos aqui cuidando do ambiente para tratar da saúde das futuras gerações e por isso eu me me orgulho muito de viver esse tempo esse tempo em que o meio ambiente é sem dúvida nenhuma o item um para a preservação do planeta de modo que eu quero saudar quero saudar todos os expositores todos os participantes desse evento e desejar-lhes um evento profícuo e muito feliz muito obrigado neste momento desfaz o dispositivo de abertura para darmos continuidade à programação do seminário informamos que o evento está sendo registrado graficamente e os painéis ficarão disponíveis no fundo do auditório em algumas apresentações do seminário utilizaremos a plataforma online mentinter para o envio das perguntas aos palestrantes as instruções para a utilização serão exibidas no telão este seminário está sendo transmitido ao vivo pelo canal do STJ no youtube lembramos ainda que as apresentações estarão disponíveis no portal do STJ após o encerramento do evento olá ó um um lb me Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia. Eu sei falar. Eu tenho que falar sobre amor. Agradecer também, em especial a Kathleen, pelo carinho com que me ligou e me convidou para aqui estar. Espero, Kathleen, que atenda a todos os seus objetivos. E para falar do programa Justiça no Bairro, eu tenho que dizer que não só a sustentabilidade do planeta, em todos os aspectos, aqui representado por cada um desses blocos, nós vivemos dentro desta casa. Porque todas as vezes que qualquer um desses direitos são agredidos, é esta casa que irá em defesa. Mas para falar desses direitos, eu antes tenho que falar do ser humano. E a sustentabilidade que me traz aqui é falar sobre a nossa responsabilidade social perante o próximo. Aquilo que nós podemos fazer de diferença. E é fazer a diferença. Então, se os senhores me permitirem, antes de pontuar algumas coisas, eu vou pedir que seja passado um pequeno vídeo. E nesse vídeo, os senhores poderão observar muito do nosso trabalho. E ficará então mais fácil para eu explanar em seguida. Por favor. Meu nome é Juicy Machado Camargo Eu sou de Curitiba E eu sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Um determinado momento, como advogada, fui defensora pública E a defensoria pública, para mim, já era justamente aquela identificação com o fazer, com levar a felicidade às pessoas que precisavam. Então, eu sabia que a justiça gratuita era demorada. Então, eu decidi fazer o Justiça no bairro. Mas tudo em função de ter descoberto, na quarta vara da família na qual eu trabalhava, mais de 500 processos paralisados, por serem oriundos da defensoria pública e oriundos da assistência judiciária gratuita. Processos esses que eram tocados por professores e defensores públicos. E só não iam para frente, porque eram de pobres. E então, naquele dia, eu decidi mudar a história. O que nos faz melhor e nos identifica, entre os demais, é o conhecimento. E com isso, nós podemos, na realidade, mudar a história e mudar a vida. E você poderia consertar, você poderia levar as famílias à dignidade. No aniversário do município, a Prefeitura de Pinhais preparou uma programação especial. E para dar início às atividades, o bairro Veisópolis recebeu as ações do programa Justiça no bairro, Feira Municipal de Serviços e Sesc Cidadão. Entre os serviços mais procurados pela população, mais uma vez esteve a assistência judiciária, que tem o objetivo de solucionar assuntos processuais, especialmente na área da família. Da mesma forma, nós temos aquela responsabilidade social, enquanto judiciário, para fazer com que a prestação judicial seja célebre, ela possa ter mais acolhida, ela possa chegar próximo à população, principalmente à população carente, que vive na periferia da cidade, aquela população que durante a semana não teria acesso, porque trabalham e perderiam o dinheiro de emprego. E aqui nós podemos fazer justiça em horas. Eles já saem daqui, tem tudo resolvido. A fila ia se formando e, aos poucos, já não era possível ver onde ela terminava. As pessoas que ali estavam tinham interesses distintos, mas todas sabiam que teriam à disposição uma infinidade de serviços. Eu vim buscar o sistema jurídico para poder entrar com uma ação de guarda para o meu filho e trazer meu outro filho para aproveitar as atividades que está tendo aqui. Assim como o Eveline, outras pessoas buscaram o programa para solucionar pendências judiciais, especialmente na área da família. Kátia ficou sabendo do evento por meio do Crasnorte. Seu interesse era a definição de pensão alimentícia para o filho de 5 anos. É uma forma dele estar ajudando, né? Quem não pode, está pagando, advogado, né? Então é uma coisa legal que estão fazendo aí para o pessoal da população aqui de Pinhais. Coloque sua vida em dia. É dessa forma que o projeto Justiça no Bairro é divulgado. Nesta edição, a comunidade de Cianorte e região foi beneficiada. Foram realizadas audiências de conciliação de processos em trâmite na vara cível, além de divórcios, pensão alimentícia, guarda e responsabilidade, reconhecimento de paternidade, retificação de registro civil, interdição judicial, perícias médicas, entre outros. No Complexo Esportivo da Unipar, acadêmicos de direito, professores, funcionários do Tribunal de Justiça, advogados e juízes agilizaram os procedimentos para resolver as pendências judiciais. O Justiça no Bairro desafoga as comarcas e resolve a vida de quem não pode arcar com as despesas. Foi organizado em diferentes salas para atendimento às demandas da comunidade. Salas de audiência, curatela, perícias, central de mandados, cartórios, justiça consensual, entre outras. O envolvimento do curso de direito foi integral. Todas as séries participaram e tiveram a oportunidade prática de vivenciar questões profissionais, atendendo diretamente a população. Nossos alunos têm a vivência do direito, é o direito vivo que está acontecendo aqui. Então eles transformam os conhecimentos de sala para esse trabalho aqui. E são informações também que eles não teriam, porque eles conseguem saber. Desde o início dos documentos necessários para dar início, por exemplo, a um divórcio consensual, uma retificação de documentos, um pedido de guarda, ou mesmo uma curatela, mas eles terão as informações do processo inteiro, da decisão, quais documentos são expedidos. Então essa vivência é extremamente relevante para nós, enquanto colaboradores, sem dizer que a questão do profissional poder servir a sociedade. Eu acho que isso é importante para toda profissão. No SESC Paranaguá foram realizados diversos serviços jurídicos à população, como audiências intimadas de família, DPVAT, divórcios, exames de DNA, retificações de nomes e curatelas. O papel do Ministério Público é acompanhar aqui, por exemplo, nesse setor os acordos, então a gente atua como fiscal da lei e atua em prol, por exemplo, do menor de idade ou da pessoa que tem incapacidade. Uma curatela, em que o Ministério Público é autor na ação em favor daquela pessoa que tem incapacidade. Eu vim fazer a curatela da minha filha, porque a gente precisa que ela receba o benefício dela e nós precisamos da curatela. Dona Sir Leigh. Boa tarde. Boa tarde. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free When I say Realizar sonhos Significa mesmo Realizar sonhos Porque geralmente Nós concretizamos O casamento coletivo E o casamento coletivo Com tapete vermelho Com flores Com vestido de noiva Com orquestra Com tudo aquilo Que todas as pessoas Precisam ter Comendo Com Com E Com Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que eu posso concluir? Poderia passar horas dizendo tudo o que significa o Justiça no bairro. Envolve mais de 300 a 400 pessoas em cada evento. É totalmente voluntário e acontece sempre em finais de semana, que é o lugar, o local onde as pessoas, o momento em que as pessoas estão em casa, é sempre em local público, que pertence ao povo. E nós temos que usufruir esses locais. E eu posso dizer a vocês que é possível fazer a diferença se cada um de nós fizermos um pouco mais. Isso se chama fazer justiça com o amor. Obrigada, gente. Isto é uma amostra resumida de tudo aquilo que nós podemos fazer. Eu não vim aqui trazer para vocês um compromisso. Eu vim dizer que isso existe e que cada um de nós podemos fazer. Responsabilidade social, ela começa do nosso interior. O fato de sermos obreiros do direito, o fato de sermos profissionais em vários aspectos, nós podemos nos reunir e fazer acontecer a vida. E isto acontece no Paraná há mais de 16 anos. Vamos ver se eu consigo me acertar com esse botão aqui. Aqui. Aonde que eu aponto? Ah, é mais fácil você mudar para mim. Pode ser? Pode mudar para mim que fica mais fácil. Uma das coisas que nos leva a... Obrigada. Uma das coisas que nos leva a ir para a frente são palavras como esta. Nós não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E eu não vou buscar só em Madre Teresa de Calcutá. Em tudo que foi dito aqui inicialmente e sobre a erradicação da pobreza, vamos lembrar da nossa querida Irmã Dulce, que dizia que a maior miséria no ser humano era a falta de amor. Com isso, ela encerra, encerrou um trabalho extraordinário que repercute, tanto como Madre Teresa de Calcutá, no mundo e no Brasil. Pode mudar você. Eu não vou acertar esse botão aqui. Pode mudar. Em todas essas ODSs, como eu disse no inicial, nós estamos ligados. E o Justiça no Bairro também. De que forma que nós estamos ligados? Nós estamos ligados a partir do momento que nós vamos concretizar algo. No momento em que nos reunimos realmente para fazer. O que eu pude identificar é que nós tanto estamos na 4, na 5, na 10, na 16 e na 17. E vou explicar para vocês de uma forma mais simples. Eu vou redirecionar o nosso pensamento para o ser humano e para aquilo que nós podemos concretizar enquanto pessoas. na ODS 4, o que nós fazemos? Nós temos uma obrigação de aumentar o número de jovens e adultos desenvolvendo as suas habilidades, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. e com isso nós temos que ter uma igualdade do acesso a todos os níveis de educação. O que que isso completaria no programa Justiça no Bairro? No programa Justiça no Bairro nós temos uma verdadeira oficina de universitários. São eles que fazem a diferença como os senhores puderam ver no vídeo. Nós temos 150 computadores ou notebooks e esses 150 são acompanhados por jovens universitários que são acompanhados por professores, coordenadores, juízes e promotores além de uma vasta equipe multidisciplinar. E esta oficina de trabalho amadurece. Não basta que o aluno vá para a escola. Nós precisamos também ensiná-lo a ter responsabilidade social. Nós temos que ajudá-lo a incorporar o direito social. Porque o fato de nós sairmos de uma faculdade, termos um canudo na mão, não nos torna doutor na vida. Nós apenas recebemos um título. Mas para sermos doutor na vida nós temos que vivenciar o dia a dia e é o que nós fazemos com universitários do curso de direito de psicologia, serviço social e estagiários do ensino médio. Todos trabalham fazendo audiências, acompanhando laudos técnicos, digitando, trabalhando com os cartórios que lá estão. Enfim, uma gama enorme de trabalhos que se desenvolve para a entrega da prestação jurisdicional de forma eficiente. A próxima, por favor. Aqui nós temos uma promoção de igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. E aqui também nós temos, dentro do programa, uma forte presença da participação feminina em todos os aspectos. E posso lhes dizer de que forma? Não só pelas alunas, pelas professoras, mas por diversas instituições que lá utilizam do programa Justiça no Bairro para levar a cabo o seu trabalho para ensinar, para orientar e para prevenir todas as formas de violência e discriminação. E isso que nós temos é em todos os aspectos. Vou dar um exemplo para os senhores. Em 1900 e... Aliás, 2003, nós estávamos na Rua da Cidadania num sábado e uma senhora chegou, sabendo da existência do programa Justiça no Bairro, ela saiu da delegacia após ter passado boa parte da madrugada esperando um atendimento e ela estava muito machucada. Ela havia sido violentamente agredida pelo marido de posse de um facão e a lâmina batia, bateu por várias vezes no seu corpo. Então, não se podia tocar naquela senhora. E ela, com seus dois filhos, foram para a Rua da Cidadania. Quem estava na Rua da Cidadania? Todos nós, uma rede de apoio. Tínhamos médicos da saúde, tínhamos promotor, tínhamos defensores públicos, tínhamos advogados voluntários, advogados de três faculdades. Nós tínhamos uma equipe da Fundação da Ação Social lá presente. Imediatamente, a hora que esta senhora chegou, ela foi atendida por todos esses segmentos. E lá, gente, me desculpe, não precisou da Lei da Maria da Penha. Por isso que eu digo, nós não precisamos de um papel. Nós precisamos fazer acontecer e utilizar todos os meios que estão disponíveis numa Rua da Cidadania que pertence ao povo. Naquele exato momento, além das crianças terem sido tratadas, além da mulher ter sido ouvida por psicólogos, nós ingressamos com a ação para ela, uma medida cautelar de afastamento do lar conjugal, e ela foi acompanhada pelo representante do Ministério Público, e essa ação foi cumprida na hora e ela foi afastada, ele foi afastado da mulher. Só que não é simplesmente, gente, nós afastarmos uma família e quebrarmos a rotina daquela família. Nem sempre é isso. A Fundação da Ação Social permaneceu durante a continuidade das semanas, atendendo aquela família, e aquilo tinha sido um evento de surpresa, aquele homem nunca havia bebido, na realidade ele havia perdido o emprego e não tendo mais nada para levar para casa, acompanhado de amigos que o levaram para a bebida, ele tornou-se violento e ao chegar em casa agrediu a mulher que pedia apenas um pacote de leite e pão. A Fundação da Ação Social de Curitiba acompanhou aquela família, reestruturou em todos os aspectos, seja o aspecto social, sob o aspecto psíquico, psicológico, e conseguiu um bom emprego para aquele cidadão e a colocação daquela senhora em um dos cursos que existem na própria Fundação. Precisamos fazer o divórcio? Não, gente. Foi recuperada aquela família. Então, nem sempre aquela agressão ela é rotineira. Às vezes, ela é de surpresa pelas dores que acontecem no dia a dia. A próxima. Aqui nós promovemos a inclusão social, econômica e política de todos, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião e condição econômica ou outro. Eu sempre disse, e aqui está Maria Tereza Willi Gomes, que me conhece há muito tempo, que eu procuro cuidar dos excluídos. Porque, para aqueles que têm condições e que têm direito de voz, eu não preciso lá estar. Mas, para os excluídos, sim. É a mesma coisa quando eu estou no Justiça no Bairro, alguns, há três, quatro anos atrás, e chega uma moça muito linda, muito bonita, senta na cadeira e diz assim, eu quero falar com a senhora, e eu digo assim, só um minuto que eu vou lhe atender. E naquela correria, porque no Justiça no Bairro eu faço a maioria das audiências complicadas, e todas as pessoas se dirigem à minha pessoa, então quem senta na minha frente vai demorar muito para ser atendida, porque eu tenho que atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu atendo. E aquela moça foi ficando, aquela moça foi ficando, daí daqui a pouco na hora do almoço, os médicos já haviam terminado suas perícias, foram almoçar, aí eu disse para a moça assim, sou toda ouvido. Mas a moça era de uma beleza extraordinária. E ela me disse assim, vou lhe dar a minha carteira de identidade. Aí quando eu li a carteira de identidade, ela não se chamava Leandra, ela se chamava Leandro, um transexual. Aí comecei a atender, eu ouvi a sua história, eu disse para ela assim, olha, não se preocupe, se você está com todos os seus documentos aqui, e até mesmo aquelas declarações de que você já passou pelo médico, declarações, laudos psicológicos, e tudo, você tem todos esses documentos? Tem. Então, você vai me trazer e nós temos um psiquiatra e um psicólogo aqui, ele vai te ouvir e nós vamos te atender e hoje nós vamos resolver o seu problema. Ela foi para casa, trouxe a mãe, trouxe os dois irmãos, duas amigas para servirem de testemunhas e tudo mais. Nesse espaço de tempo, eu pedi que ela me trouxesse também da junta militar, o comprovante. Aí ela foi buscar. Quando ela foi buscar, ela foi ridicularizada, humilhada e enxotada dela. Ela voltou chorando, o juiz, que por uma coincidência da vida, se chamava Leandro, ele disse, não, vai ao oficial de justiça, vamos ver como é que vai acontecer as coisas. Foi lá, ela foi tratada dignamente, tudo mais, e voltou. Depois de feito todos os trâmites de ouvido, de tomado por termos, declarações da mãe e dos filhos, ao saber que aquela mãe só tomou conhecimento da dificuldade da filha quando ela foi violentada sexualmente na escola. Aí sim, então, que ela viu o que estava acontecendo. E aí passou a defender aquela criança, agora adulta, cheia de traumas e cheia de marcas. No final do dia, depois do laudo, fizemos no Justiça no Bairro um sistema informatizado que foi totalmente criado para o programa, pelo Instituto Curitiba de Informática, que facilita o acesso, em virtude de todas as peças que nós temos ali, documentos, que são necessários para a expedição imediata depois de concluído todo o processo. Desde o pedido inicial, que seria a petição inicial. Desde a procuração, desde o parecer do Ministério Público, desde a sentença. E todos os laudos médicos, eles saem pelo próprio sistema informatizado. Feito tudo isso, a mãe ao meu lado e quem estava digitando era eu. Eu sou estagiária dos juízes e promotores. me coloco nessa posição porque aprendo com eles todos os dias, porque não posso assinar, apenas coordeno o trabalho. Terminado, peguei e disse para a moça assim, agora você pode assinar. É a última vez na tua vida que você vai assinar como Leandro. Ela pegou, assinou, o juiz ao meu lado, o promotor ao meu lado, assinaram todos os documentos, o juiz assinou o mandado de averbação. eu disse, agora minha filha, você vá para o cartório amanhã cedo e faça o teu registro de nascimento com alteração de nome e sexo. Justiça em horas, gente. Por que nós não podemos fazer se estamos todos reunidos? Lógico. Ela saiu de lá chorando, a mãe, os irmãos e as pessoas que lá estavam se comoveram. No dia seguinte, ela voltou com a certidão, porque isso foi numa quinta-feira, ela voltou com a certidão na mão e ela disse, agora eu posso fazer minha carteira de identidade? Eu disse, pode, Leandra. E aí ela fez a nova carteira de identidade. em horas. Então, isto é o que nós fazemos. Nós conscientizamos a respeitabilidade ao respeitar a diversidade em todos os aspectos. A próxima. Aqui nós temos o acesso à justiça, à segurança pública, à promoção de uma sociedade mais pacífica, a garantir a igualdade para todos, fornecer identidade legal, incluindo o registro de nascimento, fazer cumprir políticas públicas, etc. Eu tenho uma parceria com o Instituto de Identificação do Paraná, isso há mais de 16 anos. E o fato do Instituto de Identificação do Paraná nos acompanhar no evento, não é só para garantir à cidadania aquelas pessoas que não têm carteira de identidade, sejam as crianças, sejam os deficientes físicos, sejam os deficientes mentais, sejam os idosos, mas garantir às crianças, principalmente, o seu primeiro documento. Isso nós fazemos em quantidade. mas o que nos diferencia em manter junto conosco o Instituto de Identificação é que eu sento ao lado do Instituto de Identificação numa mesa separada e onde eu tenho 11 ou 15 identificadores papilocopistas e com o meu celular que não é pago pelo poder público, eu solicito muitas vezes o documento original em todo o Brasil. Eu ligo e peço porque aquela certidão de nascimento ou a certidão de casamento já está vencida. Então, eu peço que elas venham para mim corrigida. E muitas vezes eles vêm por WhatsApp. ali mesmo eu imprimo aquele documento e autorizo com a minha assinatura a fazer aquela carteira de identidade e ao mesmo tempo eu já pedi também a nova carteira de identidade o qual o CRAS, o CREAS, a Secretaria da Ação Social daquela cidade deverá entregá-los assim que chegar. A próxima. Celeridade. Igual oportunidade pessoais a todos os níveis responsabilidade social conjunta em instituições públicas e privadas. Vocês podem me perguntar o que vocês entenderem e eu vou dizer para vocês eu já fiz e eu já estive em todos os sertões do meu Paraná e inclusive em São Paulo onde fui convidada para fazer o Justiça no bairro em Carapicuíba onde diziam que não haveria possibilidade e lá eu fiz. E vou lhes dizer mais fiz o Justiça no bairro de cadeira de rodas e muletas porque eu quebrei o meu pé mas o Justiça no bairro não pode parar. Cadeira de rodas e as muletas me carregam aonde houver necessidade. Fui nos índios lá na colônia indígena celebrei casamento regularizamos muitas certidões de nascimento junto com os cartórios e para fazer me identificar com eles eu tive que comer algo que eles comem e assim você acaba tendo uma identidade com eles. Vocês já viram falar no coró? É um bicho que dá no pau podre. Ele é desse tamanho. e aí a índia olhou para mim e disse assim a senhora não quer experimentar? Gente, se eu sou um juiz estou lá se eu quero ser mostrar que sou igual a eles como é que eu não vou comer? Comer. O bicho mexendo as perninhas. E ainda por cima a televisão filmando. Eu não podia nem fazer cara feia. Tem gosto de coco. Então, tudo isso a gente pode fazer. A próxima, por favor. Eu vou tentar ser o mais rápida possível. Aqui, nessa fotografia ali embaixo vocês vão identificar uma pessoa que está aqui no recinto e que começou comigo na condição de procuradora de justiça na época que é a doutora Maria Tereza Willi Gomes. O Justiça no Bairro foi criado por decreto 39 de 2003 com a participação da doutora Maria Tereza na época procuradora que nos acompanhou no ônibus. Nós tínhamos um ônibus e no ônibus nós íamos às ruas da cidadania a cada 15 dias e ali nós fazíamos a diferença nós tínhamos promotor tínhamos defensoria pública nós tínhamos as faculdades e hoje nós temos promotor temos juiz temos equipe multidisciplinar e temos as faculdades e advogados voluntários. A defensoria já não nos acompanha mais. A próxima. Dentro do Justiça no Bairro nós temos vários segmentos. O Núcleo de Conciliação das Varas de Família foi criado no dia 20 de maio de 2003. Naquela época foi uma inovação nossa fomos vanguardista em fazer audiência prévia de conciliação das Varas de Família para atender a população carente nos processos que eram distribuídos. E fazíamos em 30 dias. As quatro Varas distribuíam para lá e lá nós fazíamos a entrega inclusive da documentação. A partir do momento que chegava a petição distribuída nós já marcávamos a audiência já instalávamos com alunos com professores e ali a partir do momento que conseguíamos uma conciliação fosse um divórcio fosse um reconhecimento de paternidade enfim uma gama enorme de processos as partes já saíam dali com o seu mandado de avarbação e com o seu ofício de desconto em folha. Em 2015 veio aquilo que nós já fazemos em 2003 a obrigação de fazermos a audiência de conciliação prévia e nós já fazemos em 2003 então no Paraná em Curitiba o núcleo de conciliação das Varas de Família ele existe desde 2003 e atua com todas as oficinas que vocês podem imaginar para recuperar a família. Os palos de conciliação avançados são nos escritórios modelos das faculdades onde os alunos atendem as partes fazem as cartinhas intimam para que uma vez por mês o juiz lá esteja com o promotor com os professores da universidade e equipe técnica uma vez feitos os acordos lá eles já saem de lá com todos os documentos na mão feito aonde? Na universidade aonde que estava o juiz e o promotor? Na faculdade é uma oficina de trabalho isso se chama educação isso se chama responsabilidade social da própria universidade o centro de atendimento e conciliação funciona também desde 2003 e funciona de segunda a sexta ali junto nas varas de família hoje no justiça no bairro que é um prédio próprio meio capenga mas funciona maravilhosamente bem onde as pessoas durante a semana podem ir buscar o seu direito através da promotoria das comunidades e das próprias faculdades e elas saem de lá com tudo pronto desde uma simples curatela por que que eu digo simples curatela? porque o que que demora numa curatela? o exame médico mas eu tenho médico eu tenho médico do exército o meu parceiro é o exército e alguns médicos voluntários que não ganham absolutamente nada isso chama respeito pelo nosso trabalho a justiça itinerante é o justiça no bairro por excelência próxima por favor essas são as nossas redes de parceria a Ficomércio é o nosso maior parceiro o Instituto Curitiba de Informática e a Copel são aqueles dos quais nós não podemos deixar de ter por causa do processo de o próprio processo mecanismo de digitalização e também a Copel por causa da internet ela leva para nós a internet nos lugares que vocês nem imaginam aqueles lugares onde uma escola às vezes não tem sequer internet a Copel o nosso pedido acaba instalando lá a fibra e aqueles alunos passam a ter então a presença da Copel da internet a próxima este é o grande parceiro do Justiça no Bairro que é o projeto Sesc Cidadão ele estrutura os eventos nos ajuda no casamento coletivo faz a divulgação e inúmeros serviços ao cidadão a próxima aqui vocês podem ter ideia que muitas vezes eu utilizo as próprias regionais ou as próprias unidades do próprio Sesc para lá utilizar os espaços para fazer Justiça no Bairro quando eu não realizo nas escolas ou nas universidades porque eu preciso de espaços restritos para atender pessoas a fazerem exames pessoas com deficiência mental eu preciso de audiências que devem ser instruídas enfim eu utilizo espaços muito extensos para que possa atender a população dignamente aqui o casamento coletivo que vocês tiveram a oportunidade de presenciar no vídeo sou eu que celebro é uma diferença que eu faço para a população vocês têm ideia da maior alegria minha é de ver aquelas pessoas realizando sonhos a comunidade conseguindo vestidos de noiva ternos gravatas é uma festa maravilhosa fazer na arena foram mais de 1800 casais nós tivemos orquestra nós tivemos orquestra polícia militar tivemos a participação do Elvis cantando realizando sonhos tapete vermelho bolo padre e pastor e tudo isso é um presente dos cartórios para o justiça no bairro os cartórios do registro civil nos acompanham e vou lhes dizer mais os cartórios do registro civil que podem acompanhar no dia do evento quando nós fazemos a labratura de um assento tardio ou quando nós fazemos uma retificação de nome na hora ou quando nós conseguimos fazer um reconhecimento de paternidade na hora esses documentos são expedidos na hora pelo próprio cartório no evento e já saem de lá direto para a carteira de identidade as curatelas é a parte mais bonita do nosso trabalho porque são os deficientes mentais nós atendemos todas as apais do Paraná porque falar de criança especial é mais fácil todo mundo contribui mas falar de idoso de gente abandonada de gente numa cama onde tem ratos onde as pessoas ficam presas porque tem Alzheimer e os filhos precisam trabalhar onde você entra numa casa tem três pessoas duas numa cama um homem numa cama com demência a mulher cuidando daquele homem o outro filho com quase 200 quilos com retardo mental severo numa cama e um filho mais velho com autismo severo gritando sem parar num cubículo para que ela possa atender aquela família o que ela faz ela pega a caneca que está na mesa e colhe tanto a urina como as fezes lava a caneca e a caneca volta para a mesa isso é a nossa realidade isso eu estou junto respeito aos direitos humanos médico atendendo nós vamos no local nesses lugares horrorosos nós vamos em UTIs junto com médicos voluntários a próxima pode passar a próxima por favor ali é uma UTI são um médico do exército junto conosco o nosso carro do tribunal aqui eu tenho que fazer uma breve consideração desde 2003 nós atendemos os presídios de Curitiba e região o que fazer num presídio nós vamos até lá com promotor advogado da faculdade três alunos com isso nós fazemos o reconhecimento de paternidade daquele filho que está sem a paternidade reconhecida fazemos o divórcio ou fazemos a união estável possibilitando que aquela família possa visitar o preso isso é uma forma de ressocializar o preso na sociedade ou na comunidade seja ela religiosa seja na comunidade familiar como um todo isso foi até 2010 quando em 2010 Maria Tereza Willi era secretária de justiça no estado do Paraná e eu pedi a ajuda dela para que nós fizéssemos a parte dos benefícios ou seja remissão de pena que nós fôssemos atender o CMP que nós tínhamos no complexo médico penal muitos doentes mentais que estavam morrendo são doentes mentais Maria Tereza me ouviu na época me deu o espaço para fazer com que do CMP aquelas pessoas doentes mentais fossem liberadas passassem ainda por um espaço separado para que elas pudessem se amoldar a nova estrutura eu consegui não só lares residências terapêuticas para que acomodassem aquelas pessoas como o INSS foi até o complexo médico penal para verificar a possibilidade de que essas pessoas pudessem receber o benefício elas tiveram um período de adaptação naquele dia foram 61 pessoas do complexo médico penal que de lá saíram carteira de identidade nós conseguimos fazer também lá isso desde 2003 gente fazemos também o casamento coletivo que eu mesmo celebro na cadeia aqui é o polo de atendimento nos presídios pode aumentar o som tem um som encaminhados para uma vaga no mercado de trabalho é a mola propulsora para que eles retornem à sociedade realmente depois todo o resto que foi perdido eles vão resgatando aos poucos ali assim mas o emprego é primordial o trabalho do mutirão carcerário começou há 40 dias vários funcionários do poder judiciário secretarias de estado envolvidas com o sistema e também do ministério público analisaram os processos dos detentos muitos também fizeram documentos como RG e carteira de trabalho e se reencontraram com a família esta menina de 5 meses finalmente tem registro de nascimento feito dentro da penitenciária pela mãe e pelo pai que está preso achei que ia ser mais complicado agora foi bem facinho de fazer o mutirão carcerário faz parte do projeto justiça no bairro criado em 2003 o objetivo nosso é garantir uma cidadania real ou seja devolver a todos a dignidade da pessoa humana é a recuperação é a resocialização do preso junto a sua família e junto a comunidade da qual ele pertence isso tudo foi possível fazer numa rede de trabalho hoje o mutirão carcerário que atende as penas privativas de liberdade benefícios progressão de regime já estão a cargo do desmargador Mugiati mas a outra parte do justiça no bairro que seja a dignidade a família ao reconhecimento de paternidade a feitura de documentos e outros mais da mesma forma como preparar as mulheres na prisão feminina para fazer um currículo e para saírem de lá nós providenciamos o curso junto ao Senac e esse curso ao Senac é favorecido a elas gratuitamente e com muito amparo e muito cuidado para que elas possam sair de lá preparadas para enfrentar uma nova vida a próxima já estou terminando gente aqui vou terminar falando em números e vou dizer para vocês que esses números são eficazes esses números são por baixo de todo o trabalho que eu faço eu não tenho quem faça a contagem deles então nós fazemos a medida que eu vou vendo as pessoas entrando e eu vou atendendo então é mais ou menos quase que por casos que eu mesmo atendo nos eventos então nós temos pode passar a primeira em 2018 por baixo nós fizemos mais de 685 mil e 202 atendimentos isso significa que uma pessoa vai buscar o direito do divórcio mas ela também já vai buscar uma carteira de identidade muitas vezes ela já vai buscar a retificação do nome muitas vezes ela já leva para fazer a curatela então são muitos atendimentos que se prendem numa única pessoa às vezes ou numa única família foram feitas mais de 35 mil 232 audiências no Paraná lembrando em conta que é só março abril maio junho agosto setembro outubro e novembro foram feitas mais de 9 mil 923 perícias médicas envolvendo perícias de DPVAT indenização por erro médico e mais de 3 mil perícias que são de curatelas e foram atendidos 158 municípios no Paraná a próxima a economia gerada ao tribunal de justiça em horas só daquele atendimento que eu faço fazendo o divórcio na hora a retificação na hora fazendo levantamento de dinheiro um alvará na hora etc reconhecimento de paternidade uma gama enorme de direitos eu tenho baseado no levantamento do próprio CNJ pelo cálculo para os cofres 3 milhões 202 151 mil porque são processos que vão eles nascem ali e vão direto para o arquivo em números levando em conta que eu tenho em horas e mais o núcleo de conciliação das varas de família que eu não tenho conta de fazer totalmente mas com uma base por baixo eu tive em 2018 5 milhões 440 336 e 93 de lucro ou seja economia gerada aos cofres públicos e num total com perícias médicas com tudo aquilo que nós dispomos de todos os trabalhos nós podemos computar 9 milhões 111 mil 846 e 93 de economia aos cofres públicos e este é o nosso cronograma de 2019 aonde está em azul nós já atendemos e toda a parte amarela ou laranja é onde nós iremos atender e hoje nós já estamos atendendo lá em Curitiba e região fora os que pedem eu acabo enxertando então eu vivo na estrada a próxima e aqui eu concluo dizendo para vocês e me colocando à disposição eu fiz um desafio uma vez numa reunião de presidentes do tribunal lá em Curitiba e disse que é possível fazer a diferença e o justiça no bairro é diferente porque é o único no Paraná é o único no Brasil da forma como é feito e eu me coloquei à disposição dos presidentes que lá estavam para que eu pudesse ir o desembargador José Renato na linha de São Paulo disse se eu quero você e você vai fazer Carapicuíba foi por isso que eu fui de cadeira de rodas e tudo e foi um sucesso evidentemente não continuou mais temos um pedaço da justiça no bairro em Manaus desde 2004 na pessoa do doutor Gildo que comanda o núcleo de conciliação exatamente como é feito em Curitiba me colocando à disposição de vocês e dizendo que podemos fazer a diferença e podemos fazer tudo isso com muito amor e eu amo o que eu faço muito principalmente porque eu não me afasto das minhas funções eu continuo sendo desembargadora tenho todas as terças sessão tenho sessão todas as sextas do conselho da magistratura sou presidente da comissão da cooperação jurídica internacional e faço justiça no bairro direto eu vivo na estrada isso me realiza e espero que vocês possam também se sentir imantados neste mesmo amor que Deus abençoe a todos e muito obrigada por me ouvir obrigado Informamos que este evento está sendo registrado graficamente À medida que as palestras forem realizadas, os painéis ficarão expostos neste auditório Os registros serão disponibilizados por meio digital posteriormente E agora, para falar do tema, a internalização dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Poder Judiciário Convidamos a conselheira do Conselho Nacional de Justiça e Socióloga, doutora Maria Tereza Willi Gomes Bom dia a todas e todos É uma alegria muito grande estar aqui Agradeço o convite formulado pela Kathleen Que tem feito um trabalho muito bonito Uma liderança muito expressiva na área de sustentabilidade Adriana, enfim, tantos outros com quem nós estamos dialogando em relação à sustentabilidade É difícil falar depois da apresentação da desembargadora Jueci Mas eu quero ser testemunha aqui De que a Jueci é um exemplo no estado do Paraná De que o Poder Judiciário não é um poder fechado, um poder enclausurado É um poder que pode, na verdadeira acepção da palavra Promover justiça saindo do palácio, saindo dos fóruns Encontrando a população que precisa ter atendimento Com sensibilidade, sensibilidade da magistrada Que ao longo dos anos vem se dedicando a essa causa E ela, de fato, não para Ela vai em busca de realizar a felicidade das pessoas E isso a faz feliz E isso a realiza Eu acho que isso é muito importante Então, para além da desembargadora no aspecto formal Gostaria de parabenizar a Jueci Por esse lado, que é o lado humano E que cumpre a principal missão constitucional Que é a missão de efetivar a dignidade da pessoa humana Parabéns, Jueci Bem, dando início, então, à proposta de apresentação Que me foi destinada Vou fazer aqui uma breve apresentação De como o Conselho Nacional de Justiça Tem trabalhado com essa agenda Que é a Agenda 2030 Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Então, faço aqui uma pequena introdução Conceito de Desenvolvimento Nós falamos muito em desenvolvimento E depois nós evoluímos para o desenvolvimento sustentável E esse é desenvolvimento econômico Desenvolvimento humano Desenvolvimento sustentável O que é desenvolvimento? Então, desenvolvimento é um processo histórico De caráter universal e permanente Sujeito à planificação democrática Que provoca mudanças profundas na estrutura social Visando melhores condições de vida da pessoa humana Que é o sujeito central do desenvolvimento É um valor e um direito humano inalienável Que consagra todas as dimensões dos direitos humanos E ainda é um ideal comum A ser atingido por todos os povos e nações Em busca da paz social e da dignidade da pessoa humana Quando nós falamos de direitos humanos Nós falamos em várias dimensões de direitos humanos Direitos civis, direitos políticos, sociais, econômicos, culturais E aqui nós temos o direito humano ao desenvolvimento Paz, qualidade de vida, meio ambiente, depois democracia Bioética, tecnologia da informação, inteligência artificial São dimensões que vão se sucedendo E quando nós falamos em desenvolvimento sustentável É aquele movimento em que desenvolvimento econômico, social e ambiental Precisam estar unidos O que é a Agenda 2030? Nós começamos a trabalhar a questão da Agenda 2030 no Poder Judiciário Pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado A Agenda 2030 é um plano de ação global com foco em 5Ps Pessoas, planeta, prosperidade, paz e energia Foi adotada por 193 países, inclusive o Brasil A Agenda 2030 foi adotada durante a Cúpula das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 Ela estimula um plano de ação para os 193 países, inclusive o Brasil Para os próximos 15 anos de 2016 a 2030 A Agenda contempla 17 objetivos de desenvolvimento sustentável Que de uma forma muito criativa Estão presentes aqui Na apresentação, aqui nessas caixas Que foram feitas a partir do reaproveitamento de madeiras A Kathleen estava falando a respeito disso Os 17 estão aqui São 169 metas e 231 indicadores globais Que buscam equilibrar as três dimensões do desenvolvimento sustentável Econômica, social e ambiental Na verdade, quando nós falamos de políticas públicas As políticas públicas, a questão conceitual de políticas públicas Já é uma discussão enorme na academia Mas uma coisa é certa Quando nós falamos de políticas públicas Nós precisamos trabalhar como um dos requisitos de políticas públicas Com metas e indicadores Metas e indicadores são métricas São números Como foi trazido aqui pela desembargadora Joessi Números da justiça no bairro Então são tantos atendimentos Tantos laudos Tantos isso Como é que nós vamos medir O que os países estão fazendo Em relação a esses 17 ODS Para isso existem metas E indicadores mensuráveis Que comparam o Brasil em relação a outros países E também comparam o que acontece em cada estado E em cada município Na internet é possível fazer esse acompanhamento De como estão os ODS no seu município Isso nos dá um cenário também Do que o Brasil precisa melhorar Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Eles não começaram agora Na verdade, essa é uma agenda É uma agenda das Nações Unidas Que teve início no ano de 2000 E pela primeira vez Os países reunidos na ONU Resolveram estabelecer metas e indicadores mensuráveis Ou seja, uma forma de planificação democrática Uma forma de mensuração de direitos humanos Porque o grande problema dos direitos humanos É que ele é etéreo É difícil você acompanhar Se eles estão efetivamente acontecendo ou não A efetividade dos direitos humanos É o nosso grande desafio Então, em algumas dessas áreas temáticas São fixadas metas e indicadores Tínhamos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio De 2000 a 2015 E agora nós incorporamos esses oito Objetivos Nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável O que já nos traz um conhecimento anterior De quais os desafios que o Brasil não cumpriu Ou que o Brasil cumpriu Por exemplo, um deles Que deixou a desejar É a questão do saneamento básico Mas também o Brasil atingiu muitos objetivos E muitas metas positivas em relação aos demais países Aí quem quiser se aprofundar no tema Tem relatórios, enfim Que identificam cada um dos ODMs E hoje os ODS, como eles estão sendo desenvolvidos Aqui estão, então, os ODSs Na verdade, o ODS 17 é o da parceria Que é o que foi dito aqui hoje Sem parceria e sem rede, nada acontece A parceria é fundamental Na base, nós temos os ODSs da sustentabilidade Relacionados ao meio ambiente Aqui nós temos os ODSs relacionados à sociedade E aqui os ODSs relacionados à economia E, com certeza, um dos ODSs importantíssimos É o ODS da água E quando eu falei em saneamento Eu já faço a ligação com a água Porque o saneamento pode comprometer a qualidade da água Nós podemos ficar muitos dias sem alimentos Mas nós não podemos ficar muitos dias sem água E a proteção à água é extremamente importante Eu mostro isso um pouco mais adiante O Instituto de Pesquisa Econômica IPEA Fez o trabalho de adequação das metas globais Para metas nacionais É uma publicação com cerca de 500 páginas Que eles pegaram todas as metas globais E fizeram a tradução para as metas nacionais O IBGE também faz o monitoramento dos indicadores no Brasil Qual era o nosso problema? O problema é que, tanto na agenda 2015 Que foi do ano de 2000 até 2015 Com os oito ODMs Que já era um movimento em cento e tantos países Através da ONU Como agora na agenda 2030 O poder judiciário Nunca fez parte dessa agenda Nós nunca tivemos metas Indicadores do poder judiciário Para mostrar o que o judiciário produz Então, só falando do início da abertura hoje Com a fala da Joessi Dizendo quais são os números Daquilo que o judiciário produz Na esfera extrajudicial Indo até o cidadão Isso não faz parte da agenda 2030 Numericamente Não tem métricas para isso Como não tem métricas Para os 80 milhões de processos Que tramitam no poder judiciário Nós temos 80 milhões de processos Catalogados por classe Assunto Número único E tudo que o judiciário produz E é muito E que é justamente aquilo Que não deu certo Nas políticas públicas Porque quando a gente tem Alguma dificuldade Política pública Não está sendo bem efetivada Ou uma política privada E existe um litígio Onde é que ele deságua? Ele deságua no judiciário É mais ou menos Como se fosse essa figura O que não deu certo Nascimento Morte Toda a população E quando alguma coisa Não dá certo No campo das políticas públicas Concentra no poder judiciário A questão é que nós temos que Olhar Para tudo aquilo Que cai no judiciário Tudo que o judiciário produz Para dialogar Fora do poder judiciário Com a sociedade Com as instituições Para dizer Olha, aqui não está dando Certa política de saúde Porque eu tenho Uma judicialização Muito grande De medicamentos Eu tenho que dizer Quais são os medicamentos Fazer um estudo Desses medicamentos Junto com o executivo E buscar a desjudicialização Sabendo qual é o meu diagnóstico Não se faz intervenção Sem diagnóstico Então no momento Em que esses dados Esses números Do poder judiciário Servirem como referência Para o aperfeiçoamento De políticas públicas Dialogando com outros poderes Certamente a celeridade Na solução de problemas Para a sociedade Será muito maior Foi pensando Na agenda 2030 E como que o poder judiciário Poderia exibir as suas metas E indicadores Que o poder judiciário brasileiro Através de uma portaria Do ministro Dias Toffoli Criou um comitê Interinstitucional De representantes Do CNJ E de representantes De outras instituições Fora do CNJ Inclusive instituições Internacionais Que cuidam dessa agenda Para dialogar Para criar metas E indicadores Para o poder judiciário Isso foi criado No ano passado E no primeiro relatório Que foi o primeiro relatório De 90 dias Nós apresentamos Então qual foi O resultado Desse primeiro trabalho Nós ouvimos os tribunais Para saber dos tribunais Tribunais Quais são as boas práticas Que vocês têm Em relação aos ODS E eles nos responderam Tribunais Quais são os números Que vocês têm Que nós podemos pensar Em indicadores Bom Aí como é algo Absolutamente novo Novo Para o judiciário E o judiciário Não trabalha com metas E indicadores Ele trabalha com processo E com fluxo de processos Nós desenvolvemos Nós desenvolvemos Acho que 12 laboratórios De inovação Inteligência E ODS Laboratório de inovação Porque é tudo Absolutamente novo Inteligência Porque nós estamos Usando inteligência Humana Para Se for o caso Conduzir a inteligência Artificial Com algoritmos E ODS Porque os ODS É que estão Orientando De que forma Nós podemos Mostrar As metas E indicadores Do poder judiciário Numa agenda global Que dialoga Com outros países E também dialoga Com o município E pode dialogar Com o bairro Para ver Como aquele município Está em relação A os ODS E como o bairro Em que nós residimos Está em relação A esses ODS Sempre na mesma métrica De metas E indicadores O ministro Toffoli Editou essa portaria Nós realizamos Esses laboratórios E foi Sensacional A experiência Foi a primeira vez Que nós trabalhamos Com laboratórios De inovação Dentro do Conselho Nacional De Justiça Ouvindo Desde os estagiários Os servidores Juízes Desembargadores E conselheiros Fizemos Vários laboratórios No CNJ Aí No IPEA Junto com os técnicos Do IPEA Lá no TCU Que já tem O laboratório De inovação Fizemos no interior Fizemos em São Paulo No Espírito Santo No Paraná No Tribunal de Justiça No Tribunal Regional Do Trabalho Enfim E aí nós fomos Movimentando Movimentando Resultado Resultado Os ODS E temos contado Quero fazer um agradecimento Público Ao IPEA Tem sido um órgão E a Enid está presente Aqui Eu agradeço Em nome dela Tem sido um órgão De absoluto apoio Ao Poder Judiciário Nesse exercício De construção De indicadores Inovação No Poder Judiciário Então nós temos A portaria Do ministro Toffoli Que criou Esse comitê Interinstitucional A portaria Que agora foi renovado O prazo Por mais 180 dias O relatório Do comitê Está disponível Para consulta No site Do CNJ E Como o Poder Judiciário Pode conferir Maior transparência Os indicadores De produtividade E desempenho Relacionados A agenda Indicadores De produtividade Tempo de tramitação Do processo Processos julgados Processos baixados Relacionados A agenda 2030 Indicadores De desempenho Isso diz respeito A taxa de congestionamento Quantos processos pendentes Quantos processos tramitários Índice de atendimento Da demanda Indicador de acesso Indicadores De layout Do portal De transparência E revisão De conteúdo Para adequar A agenda 2030 No que diz respeito A sustentabilidade Talvez Repensar O portal De transparência Dos tribunais De cada tribunal E a indexação Dessas informações Com o portal De transparência Do CNJ Para que exista Um padrão E que esse padrão Porque hoje Cada tribunal Ele informa Tem transparência Mas ele tem Uma metodologia Própria Se nós tivermos Uma mesma metodologia Preenchendo todos Os requisitos E mostrando Tudo aquilo Que é feito Inclusive o CNJ Está criando Não apenas Para números Estáticos De processos Mas boas práticas Boas experiências Está criando Um banco nacional De boas práticas Para que elas sejam Escritas e replicadas Que não é só o processo É sair do judiciário É sair do processo É ir ao bairro O que foi produzido Pelo comitê Nós indexamos As tabelas processuais Unificadas Com os ODS O que significa isso Todo e qualquer tribunal Trabalha com tabelas Processuais unificadas Por classe Assunto Número único Nós indexamos Mais de 3.200 assuntos A cada um Desses ODS O que em última análise A gente chega A esses 80 milhões De processos Estentes no judiciário Indexados aos ODS Isso está feito Boas práticas Dos tribunais Então Eles nos encaminharam Acho que mais de 70 tribunais Encaminharam as boas práticas E tudo isso Foi consolidado Já numa planilha Em Excel Clicando Você já enxerga A boa prática Que ele encaminhou Atos normativos Dos tribunais Todas as resoluções Do CNJ Da corrigedoria Do CNJ Os atos normativos Dos tribunais Todos eles Indexados Aos ODS Então foi todo Um movimento Feito com os tribunais E eu acho Que o mais importante Disso tudo Não é O que nós Já temos É a forma Como nós estamos Estruturando Que nós temos Os dados Que nós temos Indexados aos ODS E mais do que isso Criar indicadores Para o poder judiciário Brasileiro Nós estamos Criando Indicadores Formas de medir E fizemos também Cinco cases De BI Que são painéis Interativos E alguns Que interagem Já o judiciário Com o ministério Público Com o poder executivo E a partir Dessa interação Dessas ferramentas De business Intelligence Nos permite Ter uma visão De gestão Justamente Do que é Que está Congestionando O judiciário E no plano estratégico Como é Que nós podemos Agir As oito metas Tem foco Em medir Produtividade E celeridade Interna Dentro de outros requisitos Porém Não são suficientes Para mostrar A sociedade De que forma Os indicadores Do judiciário Contribuem Com as políticas Públicas E privadas Nacionais E internacionais O resultado Desse comitê Desses 90 dias De trabalho Permitiu A indexação De mais de Sete mil Indicadores Do judiciário Com a agenda 2030 Em especial A indexação Dos assuntos Das tabelas Processuais Unificadas Quando eu me Refiro aqui A oito metas É porque o poder Judiciário brasileiro Tem oito metas São as oito metas Nacionais E as oito metas Nacionais São metas De produtividade De celeridade Vamos julgar os processos Mais antigos Vamos julgar mais Processos que entram Vamos julgar os processos De improbidade Repetitivos Etc Etc Essas metas Elas são Muito tímidas Em relação A tudo Que o judiciário Pode mostrar Em relação Ao todo Do judiciário Em relação A forma De indexar Com essa agenda Para dar visibilidade Ao que o judiciário Faz Não como uma finalidade Em si própria Mas como instrumento De gestão Para mostrar Onde está o congestionamento E como nós podemos Reverter isso Para dar mais celeridade No atendimento De demandas sociais Glossário Rever e melhorar A ferramenta de consulta Disponibilizada No site Do tribunal Para os usuários Externos De forma A permitir A consulta Por assuntos É um dos nossos desafios Participar De estudo De caso Sobre judiciário Em ação Nós queremos Começar A publicação De uma série Assim como tem O justiça Em números Que é estático Ele nos dá Relatórios estatísticos Nós queremos Trabalhar Com o judiciário Em ação Como o judiciário A partir dessa Interatividade Consegue ter Resultados Mais céleres Estudo de caso Nós fizemos Um estudo de caso Pegando Um indicador Ou seja Você vai lá Na tabela Unificada De processos Escolhe um assunto Pode ser homicídio Feminicídio Medicamentos Enfim De qualquer uma Dessas áreas Você escolhe Um indicador Para fazer Um projeto De boas práticas E um indicador Para projetos De atos normativos O que nós fizemos Aqui Eu já baguncei Tudo Estudo de caso Estudo de caso 1 Nós relacionamos ODS Medicamentos Essa é uma experiência Que nós fizemos No tribunal No Paraná Tribunal de justiça Do Paraná E a justiça federal Do Paraná Nós cruzamos Os dados Da justiça Federal Com a justiça estadual Nós chegamos A 6.600 Ações Mais ou menos De medicamentos Cruzamos Com os dados Da secretaria De saúde Do poder Executivo E chegamos Aqui a Ano a ano Quanto se gasta Com medicamentos Quais são os medicamentos Mais demandados Por ordem inversa O que nos dá O valor Valor de cada De cada medicamento Aqui o valor gasto Com Aqui o número De pacientes E nós chegamos Ao detalhe De quanto custa Um medicamento De 76 centavos Sendo demandado Na justiça Então tem alguma coisa Que faz com que Os atores Não estejam Dialogando bem Nós precisamos Dialogar em cima Desse tipo de diagnóstico De cruzamento De dados Enfim Aqui Aqui já é Uma outra Ferramenta de BI Que ela faz O acompanhamento De processo Das ações De grande repercussão Recentemente Foi criado O observatório Observatório Pelo CNJ E CNMP Esse é um portal Disponível Na internet Observatório Nacional Para questões Ambientais Econômicas E sociais De alta complexidade E nós Elegemos Nisso Toffle A doutora Raquel Eu participo Como conselheira Junto com outro conselheiro São dois do CNJ Dois do CNMP E mais uma equipe Dos conselhos E nós elegemos Cinco casos Para esse observatório São cinco casos Que impactam No cenário Vida e morte Das pessoas Então um deles É o caso Da Boate Kiss No Rio Grande do Sul Que duzentos e tantos Jovens morreram Em poucos minutos Um outro Mais antigo Chacina do Naí Que ocorreu Há 15 anos É o marco Do trabalho escravo No Brasil E até hoje Os responsáveis Ainda não estão Definitivamente julgados Terceiro Acidente com Barragem Mariana Nós tivemos Dezenove mortes Mas nós tivemos Centenas e centenas De pessoas atingidas E o meio ambiente Então nem se fale Porque passou Pelo estado de Minas O estado do Espírito Santo Hoje está chegando Em Abrólios O quarto caso Que é o caso De Brumadinho Maior acidente De trabalho E acidente humano No Brasil Com um número Muito elevado De mortes E o último Quinto caso Que nós tivemos Uma reunião Até recentemente Agora tivemos Ontem Ontem De ontem Das seis e pouco Da tarde Até quase onze horas Da noite Com o ministro Toffoli Com a doutora Raquel Convidando vários Atores do estado De Alagoas É um caso De Maceió Em que Era um bairro Agora São três bairros Que por um problema Geológico E também por um problema De extração De sal De minério Que é a regulação Da mineração A ANM Agência Nacional De Mineração O bairro Está afundando A falha geológica Está fazendo um bairro Afundar E esse bairro Ele vai afundar Para a lagoa Ali existente São muitas famílias Pobres Atinge mais de dez mil Famílias E deve atingir Pelo menos Quarenta mil Pessoas E ninguém sabe Exatamente O momento Em que Essa tragédia Vai acontecer E É Um dos grandes Casos Em que o poder Judiciário Está atuando De forma Preventiva O judiciário O ministério Público Todas as instituições Enfim Os outros poderes Envolvidos E a proposta Que nós fizemos É de ter um plano De gestão De risco 5W2H Quem faz o que Em quanto tempo E como nós vamos Remover essas pessoas E vocês imaginem O que significa Remover Quarenta mil pessoas É praticamente Uma cidade Para onde você Leva essas pessoas O que você faz Com essas pessoas O estado emocional Dessas pessoas Assim como O estado emocional De familiares Que tiveram Parentes Filhos Enfim Que perderam Essas famílias Nesses outros Quatro acidentes Então o mínimo Que nós fizemos Mas que pela primeira Vez foi feito Foi publicar Nesse portal Nessa ferramenta De BI Quais são os processos Existentes na justiça Adual Na justiça federal E na justiça do trabalho Qual é o número Único de cada processo E o andamento De cada processo E aí nós estamos Encontrando Quais são os gargalos Principais Para dar celeridade A isso Numa ação Integrada E numa ação Preventiva Para vocês terem Uma ação Uma ideia Só praticamente Esses quatro casos Tem 82 mil Processos 529 Só o caso de Mariana Em razão da água Nós temos Mais de 50 mil Ações Das pessoas Demandando água Em razão Desse acidente Ambiental Isso tudo É um volume Gigantesco Para o poder judiciário Porque nós Trabalhamos No caso O número único Do processo A classe A classe Do processo A situação Em que se encontra É unidade jurisdicional E através disso Se estabelecer Um controle interno Da movimentação Desses processos E muita coisa Já aconteceu A partir daí Bom Passando um pouco Para a questão Da sustentabilidade Quando eu falo Em acidentes Com barragens Que o observatório Está apreciando Vocês tem ideia De quantas barragens Nós temos no Brasil E que volta e meia Vocês estão vendo Essa notícia Ó tem outra barragem Que vai estourar Outra barragem Está com problema Para estourar Outra barragem Sabe quantas são? Nada mais nada menos Que 24 mil barragens E nós temos Barragens de mineração Que são algumas Que estão dando problema Nós temos barragens Hidroelétricas E temos barragens De água De contenção de água Para fins de Irrigação Seca E tal Essas barragens Talvez não E eu nem vou entrar Na parte De quantas estão Em duplo grau de risco No Brasil Duplo grau de risco De engenharia Possibilidade De rompimento E O outro grau De risco Que é O potencial De vidas humanas Que podem ser Atingidas Se elas vierem A romper Não vou entrar Nesse mérito Porque a situação Realmente é gravíssima Mudando a página Nós podemos Prevenir De alguma forma? Sim Nós podemos evitar Novas grandes Hidroelétricas Não que elas não Precisem existir Mas é possível Evitar isso? Sim De uma forma Mais sustentável? Sim Uma das Hipóteses Das ideias E que eu sei Que aqui em Brasília Também tem nos tribunais Mas eu digo Porque está agora Em fase de inauguração Esta semana No Paraná O Tribunal Regional Eleitoral Está inaugurando Uma usina Fotovoltaica Um alqueire de terra Em que Essas placas Fotovoltaicas Serão suficientes Para abastecer A energia De todos os fóruns São quase 200 fóruns Eleitorais No estado do Paraná Com isso você trata O meio ambiente De uma forma Mais sustentável É um exemplo Né? Isso a inauguração Acho que agora Esta semana Bom Quando eu falo Em energia Que é uma das hipóteses De gestão Do poder judiciário Em relação A essa acomodação Eu falo também De um painel Que está publicado No site Do Conselho Nacional De Justiça E que reúne dados Aqui de todos Os tribunais Do país Dizendo Qual é o consumo De papel Qual é o consumo De papel contratado A quantidade De impressão Os copos Descartáveis Que aqui A gente poderia Economizar muito Sem essa necessidade De copos Descartáveis Quanto se gasta Com veículos E combustíveis Enfim Quanto se gasta Com embalagens Descartáveis De águas Minerais Quando poderiam Ser embalagens Retornáveis E não descartáveis Quanto se gasta Com telefonia E quanto se gasta Com energia São 468 milhões Que se gasta Com energia E aqui Esse painel Interativo Foi criado No Conselho Nacional De Justiça Pelo departamento DPJ É possível clicar E saber Tribunal por tribunal O que é que está acontecendo Certamente Isso é uma contribuição De todos vocês Que estão aqui E que tem Encaminhado dados Para o Conselho Nacional de Justiça Boas práticas Então Voltando lá Para aquele questionário Que nós fizemos Para os tribunais Perguntando Aos tribunais Quais são as boas práticas Que vocês tem Em relação aos ODS Não estou perguntando De processo Perguntando só De boas práticas Porque isso aqui São boas práticas Maior parte Das boas práticas Das 487 Que os tribunais Nos informaram Elas estão relacionadas Eu imaginei Foram inscritas Oito metas nacionais E aí Indicadores A agenda 2030 Tem 200 e tantos indicadores E o judiciário Se eu for verificar Pela tabela de assuntos Nós temos 3.200 assuntos O que significa Que em relação As metas Do poder judiciário Talvez fosse o caso De inovar Trazer uma meta Nova E uma meta Nove Para que os tribunais E são 92 tribunais Pudessem Cada um Cada um Essa é a minha proposta E aí Conversando também Com a rede de governança Com os tribunais E tudo mais A proposta que faço E acredito que aí Nós iríamos de fato Movimentar o judiciário Para atingir Essa agenda 2030 É que cada tribunal De justiça Fizesse Um estudo de caso Um estudo de caso O que é um estudo de caso? É aquele que nós fizemos De medicamento Escolhe um tema Lá da tabela Pega lá um assunto Vou estudar medicamento Vou estudar energia Vou estudar água Consumo de água Seja lá o que for Escolhe um tema Desses 3.200 assuntos Escolhe um Um estudo de caso Monta Faz um laboratório Como esse laboratório De inovação O CNJ Vai apoiar Os laboratórios De inovação O ministro Toffoli Já autorizou A criação de laboratórios De inovação No CNJ E essa rede De inovação Num diálogo Horizontal E não vertical Em que todos São iguais Na hora de criar Desenvolver E prototipar Ideias Chamando atores De outros poderes Vamos tentar Solucionar Alguma coisa E ter um plano De ação Para dizer Nós vamos fazer Isso, isso, isso Em tanto tempo Estabelecer Um indicador De impacto Essa é a sugestão Qual seria a meta 9 Escolher um assunto Da tabela Processual unificada Desse assunto Cada tribunal Faz um estudo de caso Faz um laboratório De inovação Conversa com os atores E apresenta Um plano de ação Concreto Nós vamos fazer Isso em um ano Pesa muito Para os tribunais? Eu acho que não Pesa muito Para os tribunais Mas se você somar 92 tribunais No final Nós teremos Um resultado Muito positivo Do potencial De diálogo Do judiciário Através Dos LIODES LIODES É o que nós chamamos De laboratório De inovação Inteligência ODS LIODES É a sigla Dos laboratórios De inovação Então Das oito Metas atuais A nossa sugestão É uma meta 9 Desenvolvimento De estudos De caso E plano De ação Com indicadores De impacto Relacionados A agenda 2030 Se nós conseguirmos Aprovar a meta 9 Até dezembro Deste ano Certamente Nós daremos Um passo Muito importante No judiciário Brasileiro E para além disso Nós vamos realizar Em Curitiba O primeiro encontro Iberoamericano Da agenda 2030 No poder judiciário E o presidente Do CNJ Presidente do Supremo Início Toffoli Convida Para participar Deste encontro Os presidentes Das cortes De 22 países E os corrigedores De 22 países A nossa ideia Ali é Assinar um termo De cooperação Do judiciário Com outros poderes Em relação A agenda 2030 Para consolidar O trabalho Que já vem sendo Feito do comitê E aqui Nós pensarmos Já Em levar Uma proposta Bem adiantada Que estamos construindo Com esses atores Do comitê Uma proposta De indicadores Para os 22 países Metas e indicadores Uniformes Para os 22 países Tendo em vista Que a agenda Se aplica A 193 países Então nós vamos Já trabalhar Com o núcleo De 22 De 22 países Esses dados Estatísticos Uniformes Padronizados Métricas Que é possível Comparar Onde está O congestionamento E o que fazer Com ele Qual é o plano De ação Para resolver isso Certamente vai dar Uma vida diferente Ao poder judiciário Vai dar visibilidade Vai mostrar Onde as políticas públicas Não estão funcionando Estão congestionando O poder judiciário Isso pode impactar Profundamente Na desjudicialização Porque aí nós vamos Ter metas específicas E talvez Seja esse Um momento Inspirador E transformador Do poder judiciário Brasileiro É um marco Emblemático É um marco Histórico Essa agenda 2030 É uma agenda Que por si só Ela Encampa Direitos humanos Transforma direitos humanos Num plano de ação Estabelece metas E indicadores Para 193 países Se já existe Um movimento De todos esses países Por que o judiciário Não pode fazer parte Desse movimento Para nesse movimento Orientar o que nós podemos fazer Para reduzir a judicialização E ajudar até o próprio poder público Às vezes o poder executivo A ter um plano de ação Que resolva os seus problemas Prevenindo a judicialização Antes de entrar no judiciário Por que? Para reduzir serviço? Não Porque o nosso cidadão Está esperando uma resposta Célere do poder judiciário Isso tudo É sustentabilidade É dar uma resposta social É dar uma resposta econômica É dar uma resposta ambiental Aos nossos problemas E colocar no centro Desses problemas A pessoa O homem A mulher A criança Dar vida Aos seres humanos E a dignidade Da pessoa humana Muito obrigada Encerrando esta manhã Nós teremos a apresentação Da palestra A apropriação dos ODS Nos marcos nacionais O processo de nacionalização Das metas globais Para o Brasil Para apresentar esta palestra Convidamos a doutora em ciências sociais E mestre em economia Enid Rocha Andrade da Silva Bom dia a todos e a todas Em primeiro lugar Eu queria agradecer a Kathleen Pelo convite Para participar Desse seminário Segundo seminário De planejamento estratégico Sustentável Do poder judiciário E dizer que Para mim É uma grande honra Estar aqui Entre vocês Representando o IPEA E também Uma oportunidade Para apresentar Uma experiência brasileira De adequação Das metas globais Para as metas nacionais É uma experiência Que a gente já apresentou No âmbito Da América Latina E do Caribe Em outros espaços Internacionais E o Brasil Vem sendo reconhecido Por essa iniciativa Como um grande case Quase 700 pessoas Do âmbito Do poder executivo Representando 75 órgãos Governamentais Entre ministérios Secretarias Institutos Técnicos E gestores Responsáveis Pelas políticas Mas também Pelo seu sentido De efetividade E sentido prático Porque por meio Dos resultados Do processo De adequação Das metas Os ODS Foram apropriados Por exemplo Na estratégia nacional De desenvolvimento Econômico Social Que foi uma estratégia De longo prazo Elaborada No final do ano passado Que vai de 2020 A 2031 E que teve incorporado Em todas as suas diretrizes As metas nacionais Dos objetivos De desenvolvimento sustentável E também Um outro resultado Da maior importância É que nesse momento O poder executivo O governo federal Elabora O plano plurianual O novo plano plurianual 2020-2023 E essas metas Nacionalizadas Elas têm sido Um importante Subsídio Para a elaboração Do plano plurianual Então É importante É por isso Que a importância Da nacionalização Das metas E o tema Da minha apresentação Que tem a ver Com a apropriação Dos ODS Nos marcos nacionais Esse exercício Essa nacionalização Das metas Ela é um primeiro passo Para que os países Incorporem os ODS Em todos os seus planos Em todos os seus planos E programas Enfim Aqui E não é por acaso E muitas pessoas Se perguntam E falam assim Nossa, mas o Brasil Não está mais considerando As metas globais Dos ODS Então Eu sempre faço a questão De explicar Que não é bem assim Então se a gente olhar Nesse primeiro slide Primeiro O que é a nacionalização Das metas globais Então é o processo De considerar Os contextos nacionais Na implementação Dos ODS Ou seja É o processo De você estabelecer Metas nacionais Que espelhem As metas globais Para o país De determinar Os meios de implementação De acordo com as nossas Próprias institucionalidades E de definir Os indicadores nacionais Mais adequados Para o acompanhamento Daquelas metas Então Refere-se Tanto a forma De como Os governos nacionais Podem contribuir Com o alcance Das metas globais Como No outro lado Como que a própria Agenda 2030 E os ODS Podem nos ajudar A ter um plano De desenvolvimento Sustentável Refletindo nossas Próprias prioridades E É importante Também destacar Que a própria Nações Unidas A própria ONU Ela incentiva Que os países Façam Essa nacionalização Das metas Existe uma discussão Entre universalidade Versus Uniformização E que tem a ver Com a soberania Dos países Então A agenda 2030 Ela não propõe Que os países Tenham metas Totalmente uniformes E sim São metas Universais Porque ela Toca em questões Em problemas Em prioridades globais Mas Respeitando A soberania De cada país As Nações Unidas Incentivam Que os países Olhem para si mesmo E considerem Dentro daquelas Metas Dos objetivos Quais são Seus desafios Quais são Seus prioridades Seus principais Problemas Então Eu cito ali O item 78 Do principal documento Da agenda 2030 Transformando o nosso mundo Para o desenvolvimento Sustentável Tem lá As Nações Unidas Dizendo assim Nós encorajamos Todos os Estados Membros A desenvolver Logo que possível Respostas Nacionais E ambiciosas Para a aplicação Global Da presente Agenda Estas podem Apoiar A transição Para os ODS E ser construída A partir dos instrumentos De planejamento Existentes Em cada país Tais como As estratégias De desenvolvimento Nacional Desenvolvimento Sustentável Conforme o caso Então Foi isso Que o Brasil Fez Nós destacamos Alguns princípios Mas antes disso Eu queria Antes de continuar Mostrando como é Que nós fizemos isso Assim considerar Por que A importância De fazer esse processo E por que Que além Da própria As Nações Unidas Orientarem Que os países Façam isso Nós dizemos O seguinte Que as A nacionalização Das metas Ela é muito importante Para que O país Tenha um sentido De pertencimento Daquela agenda Para que estados E municípios A sociedade Se enxerguem Na agenda Se vocês observarem Ao ler Cada uma Das 169 Metas globais Muitas delas E esse exercício Foi esse o trabalho Que foi feito Algumas De jovens Sem emprego E sem educação E formação Então esse Substancialmente Que nós precisamos No Brasil Definir Qual é a nossa meta Com que plano Com que programa Com que indicador Que isso dialoga No Brasil No Brasil Então assim Quantos jovens Neném Nós temos No Brasil E qual a nossa meta Até 2030 Então várias Das metas Dentre as 169 Estão assim Pouco definidas Algumas não se aplicam Algumas metas Fixadas pela ONU O Brasil Já atingiu Então é necessário Que o país Se coloque Meta mais ambiciosa Então esse foi O exercício Da nacionalização Das metas E da apropriação Dos ODS Para o plano Plurianual Para estratégia De desenvolvimento Para outros planos Setoriais Porque não tem como Implementar os ODS Efetivamente Se ele não estiver Incorporado Aos marcos nacionais Nós estaremos Importando uma agenda Que não dialoga Com as nossas prioridades Então esse Foi o exercício Que o IPEA Junto Todos esses órgãos Realizou no final De 2018 Então ali A gente tem Para refletir As especificidades Do Brasil Metas globais Não se apresentam Como problemas Importantes para o Brasil Algumas delas Prioridades importantes Não se encontram Refletidas De maneira explícita Nas metas Precisamos dialogar Com planos nacionais E políticas nacionais Existentes Algumas metas São genéricas Necessário Dar mais objetividade E muitas metas Não estão dimensionadas Mas para tanto A gente definiu Vários princípios E o principal deles E aí Eu chamo a atenção Aqui Não sei onde é que está A luz aqui Que o principal Que nós tínhamos como norte É nesse trabalho Nós não podemos Reduzir a ambição Dos objetivos De desenvolvimento sustentável Então na discussão E foram discussões Bastante difíceis Vocês podem imaginar Por exemplo Quando sentaram Os ministérios Na época O ministério da fazenda Ministério do planejamento Com o ministério Da pasta social Ou o ministério Da indústria e comércio Com o ministério Do meio ambiente Então Há antagonismos De visão Então nessa discussão Nesses grupos De trabalho Quando havia o risco De diminuir A ambição Daquela meta A gente preferia Deixar a meta nacional Igual a meta global Então esse foi um dos Esse foi o principal Norte Princípio Que nós adotamos Dentro ainda do porquê E porquê que o IPEA Coordenou todo esse processo Eu chamo a atenção aqui Que no âmbito Da Comissão Nacional Dos ODS No seu plano de ação De 2017 2019 Eu não sei até que Até onde as pessoas Sabem da Comissão Nacional Dos ODS Era instância No âmbito Do governo federal Vinculado à presidência Da república Que reunia Gestores Representantes Do governo federal Da sociedade civil Dos empregadores Dos trabalhadores Da academia De estados e municípios E que fazia Que era a institucionalidade No âmbito do governo federal Para coordenar as ações Que contribuem Para o alcance dos ODS Essa Comissão Nacional Fez um plano de ação Até 2019 E no âmbito Do eixo 3 Territorialização Havia lá então A necessidade De nacionalizar As metas globais E o IPEA Como O IPEA Junto com o IBGE São as duas Instituições De assessoramento Técnico A essa comissão Então coube A OIPEA Essa atribuição De fazer O processo De coordenar O processo De adequação Das metas Foi um processo Bastante desafiador O IPEA Já tinha feito isso No âmbito Dos objetivos De desenvolvimento Do milênio No entanto Os ODMs Como vocês sabem Eram oito Objetivos Então foi Um trabalho Muito mais fácil E agora A gente estava Dizendo aqui De nacionalizar 169 metas E não foi Um trabalho De escritório Das pessoas Sentarem e fazerem Mas ainda Com diálogo E participação Da sociedade civil Então nós definimos Como eu falei Os princípios O IPEA Se organizou Para fazer isso Acho que não está Então como que nós fizemos Em primeiro lugar O IPEA olhou Analisou As 169 metas Globais E internamente Se organizou Por grupo de trabalho E passou então A fazer uma Proposta Bem inicial De adequação Daquelas metas E depois nós Organizamos A primeira Oficina Governamental Que está aqui No item 6 De adequação Das metas Dos objetivos De desenvolvimento Sustentável Em abril De 2018 E foi assim Ali naquele momento A gente viu O quanto Que a agenda 2030 E os ODS Estavam Dentro Do espírito Nosso Servidores públicos Porque quando nós Realizamos Essa oficina Nós tivemos Que Utilizar Todos os espaços Do IPEA Para que as pessoas Pudessem participar Tivemos Que ter um plano B Num outro auditório E colocamos Videoconferência Para as pessoas Poderem participar Porque a adesão Foi imensa Então participaram 75 órgãos 656 representantes E nesse momento Foram instituídos Grupos interministeriais Para cada um Dos ODS Refletir sobre A adequação Das metas Aqui eu trouxe Umas fotos Para vocês verem O número de pessoas Que participaram Dessa Dessa oficina Intergovernamental Aqui é um auditório Do IPEA O maior que tem Então se vocês Olharem lá Tem gente em pé Então todas Essas pessoas Se mobilizaram Porque é importante A gente olhar Nós estamos aqui No âmbito Do poder judiciário Mas no âmbito Do executivo Por exemplo Onde a gente tem Trocas Governamentais Então nós Enxergamos Essa agenda Para além De um ou outro Governo É uma agenda Que ultrapassa Governos Então a gente Considera Que é uma agenda De Estado Aqui Quando nós Dividimos Em grupos De trabalho Por ODS Também a gente Teve que colocar Cadeiras No corredor Aqui essa minha Colega Estava discutindo ODS9 Acho que está Meio ruim Isso aqui E sim Como resultado Da nacionalização Das metas globais Eu tenho Eu tenho Esse quadro Então se a gente Olhar Aqui Sim Uma outra etapa Após a discussão No âmbito governamental Nós realizamos Uma consulta pública A consulta pública Foi realizada Via web A gente Utilizou O LabHacker Que é Uma plataforma Do congresso Nacional Que utiliza Para Quando eles vão Propor Novas leis Para a população Participar Então nós Instalamos Esse aplicativo No âmbito Do IPEA E colocamos Lá as metas Nacionais Então esse daqui É um pouco O resultado Da consulta pública A gente tem Por ODS Quais são As sugestões Recebidas E depois Nesse aplicativo A gente tem Uma parte Que as pessoas Podem dizer Apoio Aquele positivo Não apoio Então nós Ficamos muito Contentes Porque se a gente Olhar No número De manifestações 609 pessoas De 609 pessoas Que se manifestaram Com apoio Ou não apoio Cerca de 582 Apoiaram E apenas 27 Não apoiaram Então isso mostrou Que o trabalho Que vinha sendo feito Estava em sintonia Com a sociedade Nós tivemos ainda 228 sugestões De adição Exclusão E outros comentários Tudo isso está dentro Desse documento E aqui Uma síntese Dos resultados No quesito Da adequação Das metas Então o que aconteceu As metas globais Que foram Mantidas Porque também A gente olhava assim Essa meta global Ela se aplica Ao Brasil Então duas delas Duas das 169 metas Uma está no ODS-8 Outra no ODS-13 Não tem a ver Com o Brasil Porque no seu próprio texto Está escrito Que é apoio De países desenvolvidos A países subdesenvolvidos Então essas duas metas Das 169 Duas não se aplicavam Ao Brasil Metas consideradas Como não aplicáveis Ao Brasil As duas Então 167 aplicada Duas não Metas globais Que foram mantidas Na versão original Ou seja O texto proposto Pela ONU Foi integralmente considerado Como adequado ao Brasil 39 Cerca de 20% Metas que foram alteradas Para adequar-se A realidade brasileira 128 Cerca de 70% E ainda nesse processo Foram criadas Oito novas metas nacionais Para dialogar com problemas Que não se viam refletidos Nas 169 metas Então no total O Brasil ficou com 175 metas Nacionais Nós dividimos também Entre metas finalísticas E metas de implementação Para quem já viu O texto das metas No âmbito dessas metas Tem algumas metas Que tem letras Um A Um B Essas são as metas Consideradas pela ONU Como metas de implementação No entanto No exercício A gente viu Que algumas Que estavam Como metas de implementação Ou metas finalísticas Não era bem assim No caso do Brasil Então também isso foi refeito Então nós ficamos Com 98 metas finalísticas Que são as metas Que buscam Especificar Ou dimensionar Os resultados esperados E as metas De implementação Usando a definição Da própria ONU São as metas Que se referem Aos recursos humanos Financeiros Tecnológicos De governança Necessários ao alcance Dos resultados esperados E depois A gente fez um nível Classificou as metas Em nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 São aquelas metas De fácil acompanhamento Pois a gente conta Com a possibilidade De construir indicadores Que podem medir Exatamente o que a meta Pretende São 67 Metas do nível 2 Embora a gente São aquelas que Embora a gente não conte Com indicadores Para acompanhar Aquelas metas É possível construir E acompanhar Por indicadores Indiretamente E aquelas de nível 3 Para as quais A gente tem que refletir Porque a gente não tem Nem informações Nem indicadores Para acompanhar E assim Como exemplo Aí eu queria mostrar Para vocês Para ficar mais claro Qual foi o exercício Que foi feito A gente gerou então Um relatório De adequação das metas Cada relatório A gente tem lá Total de metas Por exemplo Do ODS 1 Total de metas 7 Número de metas Que se aplicam Ao Brasil 7 Número de metas Que foram adequadas A realidade nacional 6 Número de metas Finalísticas 5 E número de metas Implementação 2 Daí o que foi feito Nesse caso Como exemplo Aqui A meta Nações Unidas Ela diz assim A meta 1.1 Até 2030 Erradicar Erradicar A pobreza Extrema Para todas As pessoas Em todos Os lugares Atualmente Medida Como pessoas Vivendo Com menos De 1,25 Por dia Ou seja 1,25 Por dia Não é uma meta Para países Como o Brasil Então o grupo De trabalho Que sentou Para nacionalizar Essas metas Concluiu Que nesse caso O Brasil Não só poderia Como deveria Ser mais ambicioso Que já é um país De nível médio De desenvolvimento Então ele se fixou Uma meta Mais ambiciosa A meta Brasil Então ficou Erradicar A pobreza Extrema Para todas As pessoas Em todos Os lugares Medida Como pessoas Vivendo Com menos De 3,20 Per capita Por dia Que é uma Outra linha Internacional Da pobreza Então nesse caso Aí no relatório A gente vai encontrar A justificativa Para cada uma Das adequações Que foram feitas Então o que Foi feito Na meta 1.1 Mudou a referência De dólar americano Para dólar internacional Ou seja O dólar PPC Que expressa A paridade Do poder De compra Então lá Não tinha Era só dólar Aqui a gente colocou Dólar PPC E alterou o valor Da linha de pobreza Para refletir O nível de desenvolvimento Alcançado pelo Brasil Tomando como referência A linha intermediária É 3,20 Naquele quadro ali Vocês vão olhar O porquê disso Com uma linha de pobreza Conforme dada Pela ONU De 1,25 O valor mensal Em julho De 2016 88,88 reais E 33 centavos Com esse nível De pobreza Com esse Com esse Patamar De pobreza Extrema Da ONU O Brasil Teria A taxa de pobreza Em 2016 Apenas 4,3% De pessoas Extremamente pobres Então se achou Que para uma meta Até 2030 Para países Como o Brasil Isso não era adequado Depois a segunda Linha internacional De pobreza 1,90 Iria para 6,46 Então se fixou 3,20 Onde com dados De 2016 O Brasil teria Que retirar Da pobreza extrema Cerca de 12% Da sua população Aí Então esse É um exemplo De uma nacionalização De uma meta Que foi adequada Porque o Brasil Praticamente Já tinha alcançado A meta global Se a gente considerar Os valores Do nosso programa Bolsa Família De transferência De renda Que é um valor Praticamente Maior Do que aquele 88 Para uma linha De pobreza De 1,25 Depois isso Foi feito Para várias metas Aqui eu trago Um exemplo Do ODS2 Que o DS2 É aquele Da questão Da segurança Alimentar Da fome zero Então e a meta 2.2 Ela se refere A acabar Com todas as formas De má nutrição Para o alcance Até 2025 Que é um outro acordo Ou seja No âmbito Da segurança alimentar O Brasil também Avançou muito Então aqui A gente já Não está discutindo Apenas A questão Da fome Mas também Dentro da nossa Legislação De segurança Alimentar A gente já Considera Por exemplo A desnutrição Com obesidade Então o esforço Aqui nesse exemplo Que eu trago Para vocês De incorporar De incorporar Uma prioridade Nacional Não contemplada Na meta global Nós trouxemos aqui Os planos Nacionais De segurança Alimentar E todos os avanços Que o país Já tem Então a gente Adecou a redação Incluiu Além de Lactantes E pessoas idosas O grupo Incluiu Mulheres grávidas Lactantes Pessoas idosas E povos De comunidades Tradicionais E ainda Incluiu A questão Da desnutrição Por obesidade Ou seja Um diálogo Com o marco Nacional Do Brasil Aqui a justificativa Não vou ler Para vocês Quero passar Rapidamente Para alguns Exemplos Dentro Do ODS3 Eu trago Um exemplo Onde o Brasil Já tinha Alcançou A meta global Fixada pela ONU Então a meta global Até 2030 Reduzir a taxa De mortalidade Materna global Para menos De 70 mortes Por 100 mil Nascidos vivos Ou seja O Brasil Já Quando a gente Estava fazendo Esse exercício Já tinha uma taxa Menor que essa Nossa taxa De mortalidade Materna Já era 62 Por 100 mil Nascidos vivos Então o grupo Olha lá Na alteração Da meta Considerou-se Que o Brasil Já observa valores Abaixos Da meta global Que é de 62 Óbitos Por 100 mil E no dia 20 E aí se referiu A uma outra Estratégia nacional Que existia Comissão nacional De combate A mortalidade Materna Já havia Assumido A meta De redução De 51,7% Até 2030 Então Que corresponde A 30 mortes Maternas Por 100 mil Nascidos vivos Então a nossa Meta nacional Aqui é um Exemplo Onde o Brasil Já tinha alcançado A meta da ONU Não tem por que Não se colocar Metas Mais ambiciosas Que dialogam Com seus planos Com seus problemas E com seus avanços No âmbito De uma meta Nacional Então aqui o Brasil Se fixou Uma meta De 30 mortes Maternas Por 100 mil Nascidos vivos Dentro do ODS4 Um outro exemplo É que esse daqui Está com problema Da pilha Eu acho Nós fizemos um diálogo Com o plano nacional De educação Então nós estamos Falando aqui Da incorporação Dos ODS Nos marcos nacionais E o plano nacional De educação Ele é tão avançado Quanto a agenda 2030 No âmbito da educação Então nós precisamos Fazer com que os ODS Sejam incorporados No plano Então na discussão Do ODS4 Que é o do ODS Da educação Foi isso que foi pensado Então como exemplo A meta 4.6 Ela diz assim Que até 2030 Fixada pela ANU Garantir que todos os jovens Em uma substancial proporção Dos adultos Homens e mulheres Estejam alfabetizados E tenham adquirido Conhecimento básico De matemática No caso da meta Brasil Dialogando com o plano nacional De educação Foi colocado Não apenas Está escrito ali Uma substancial proporção Então nós colocamos Que todos os jovens E adultos Estejam substanciados Aqui eu queria chamar a atenção Que mais uma vez A meta da ONU Está genérica Ela diz Substancialmente E a gente precisa Dialogar com isso Então que todos os jovens E adultos Estejam alfabetizados Tendo adquiridos Conhecimentos básicos Em leitura Escrito e matemática Não apenas matemática Porque o nosso exame De qualificação Ele já considera Leitura e escrita Então Que é o que está no IDEB Então mais uma vez aqui Mostrando para vocês O diálogo da meta nacional Com a meta global Depois o ODS 8 Que é um ODS mais econômico Então também aqui Rapidamente passando O que nós fizemos aqui Só para vocês verem Como é necessário fazer isso A meta da ONU Ela diz o seguinte Que os países Devem crescer Até 2030 Ter um crescimento anual De 7% Do produto interno bruto Nos países De menor desenvolvimento relativo Isso não pode ser uma meta Para o Brasil Então nós precisamos Mais uma vez Adequada E a gente dialogou Com estimativas Do próprio IPEA E também da Estratégia Nacional De Desenvolvimento Econômico Social E fizemos Uma discussão Um número mais realista Se bem que agora Isso já deveria ser refeito Porque essas previsões Foram frustradas Mas ainda assim 7% Já se sabia Que não era uma meta Para o Brasil Então a gente fixou Um crescimento econômico Per capita anual Médio De 1,6 entre 2016 e 2018 E de 2,55 entre 2019 e 2030 Com isso Representa Um crescimento de 2055 ao ano Para o PIB per capita Representa também A média do crescimento verificado Entre 2003 e 2013 E também Se relaciona Dialoga Com os dois melhores Períodos de crescimento Do último século 1970 e 1980 Então Era Era da maior importância Ter feito esse diálogo Agora isso A cada plano plurianual Que a gente colocou Que também precisa ser revisto A própria adequação Das metas Tinha uma questão Muito importante Já finalizando um pouco Aqui com os exemplos Para mostrar para vocês Ainda mais A importância disso O Brasil Ele é É um país Que tem Que é famoso Pelos seus grandes rios A gente tem aqui A bacia amazônica E a gente não encontra Dentro das 169 metas Da agenda 2030 Nenhuma meta sequer Que diz Sobre os rios Então Como que Sendo o Brasil Quem é o Brasil Com toda essa riqueza Pluvial Como que nós Poderíamos Dialogar Trazer os ODS Se a gente não encontrou Uma meta Relacionada A proteção da pesca Nos rios Então isso foi uma discussão Difícil Junto com Os representantes Do Ministério do Meio Ambiente Com a sociedade Que falava Onde que nós vamos colocar Essa discussão Então a gente tem ODS-14 Que é o ODS dos Oceanos E o DS-15 Que é o ODS da Terra Que a gente chama E daí ficou uma discussão Primeiro Onde isso se localizaria E na discussão Então foram criadas Duas novas metas Colocando essa discussão Da proteção Da pesca Pesca sustentável Nos rios Políticas Para isso Dentro do ODS-15 Que é o DS da Terra E o ODS-14 Ficou Totalmente direcionado Para a questão Dos oceanos Então a gente chama A atenção Para isso Também No caso Do DS-14 É um caso Também Que tinha A ONU Fixava 10% Conservar Ter áreas De conservação De pelo menos 10% Das zonas Costeiras Já existia Plano Nacional Estratégia Onde aqui Se fala Em conservar Pelo menos 25% Das zonas Costeiras Então foi feito Diálogo Com esses planos Nacionais E no caso Aqui o ODS-15 Que a gente traz Onde foram criadas Duas novas metas Para incorporar A questão Da pesca No continente Aqui finalmente No ODS-17 Que é o ODS-de Implementação Eu trago Como exemplo Como que a gente Fez para apropriar Uma discussão No campo Da informação Que tem a ver Com as metas De implementação Para o Brasil No Brasil Nós temos muito Problema de dados Para construir Os indicadores Não necessariamente Todos os indicadores E aí também A ONU Também incentiva Os países A utilizarem Outros dados Outras informações Para construir Os indicadores Nacionais E não ficar Preso Aos censos Aqueles Aqueles dados Que são dados Primários Coletados pelo IBGE Periodicamente Então Existe um cabedal De informações Que ainda não são Não estão apropriados Para a construção Dos indicadores Que se formam Em torno Dos registros Administrativos De políticas públicas Então se a gente Pensar Por exemplo No âmbito Da Receita Federal No âmbito Do próprio Poder Judiciário Das ações Que vocês fazem Existem Por exemplo Para acompanhar A meta Do DS16 Informações Que nós não temos No executivo Como por exemplo Relacionado A adolescente Em conflito Com a lei Ao abuso De crianças De crianças Então aqui Nessa meta 17.18 Que fala Que fala Que fala da questão De informação A gente chama Atenção Para isso Que no caso Do Brasil Uma meta Nacional Seria importantíssimo Reforçar o apoio A desagregação De dados A integração Disponibilização E compartilhamento De registros Administrativos E de bases De dados Estatísticos E geoscientíficos Relevantes Ao cumprimento Das metas E mensuração Dos indicadores Do desenvolvimento Sustentável Respeitando a legislação Quanto a segurança Da informação Então Mais uma vez Mostrando a importância De a gente Trazer isso Para os marcos Nacionais Daí Feito isso Esse trabalho Foi realizado Após a sua realização Ele tinha Um demandante Que era a Comissão Nacional Dos ODS Nós entregamos Isso foi apresentado E na última Ou penúltima Reunião Da Comissão Nacional Isso foi aprovado Pelo então Ministro de Estado E como uma recomendação Da Comissão Nacional Para isso Subsidiar Para esses dados Essas informações As metas nacionais Subsidiarem O plano nacional Plano plurianual Que está sendo Realizado agora E aqui Para finalizar Eu chamo a atenção Se está tudo bem E sim O Brasil é reconhecido Por esse trabalho Que foi feito A nacionalização das metas Reconhecendo que não tem como Implementar os ODS Se eles não estiverem Efetivamente incorporados Nos marcos nacionais No entanto A gente tem Alguns desafios E eu trago aqui Alguns Para citar para vocês Por exemplo A situação fiscal E econômica Do Brasil Aí não pensando No desafio Das metas nacionais Para a implementação Da própria agenda 2030 Ela está sendo A gente está tendo Uma lenta retomada Da economia Um crescimento Dependente De reformas Estruturantes É importante A coordenação E governança Do desenvolvimento Sustentável Para conseguir A coerência Da política Afim de que Os efeitos positivos De uma determinada Política Não sejam anulados Pelos efeitos De outras políticas O que nós queremos Dizer com isso São tantas as políticas E programas Que uma pode anular Se você não tiver Uma governança Se a gente não tiver O olhar De fazer a coerência Política Um efeito positivo Anula de outro Por exemplo A gente pode ter Uma política De preservação De zonas costeiras Ou várias coisas Mas se a gente Continuar com uma Matriz energética Muito pesada Em energia Não renováveis Ou seja O efeito Esse é o exemplo Do efeito De uma política Que pode estar Anulando o efeito Positivo De uma outra Então por isso Que é importante A gente ter Essa governança E tentar Construir a coerência Das políticas A construção De indicadores Nacionais Mostrei para vocês Da importância Do diálogo Entre os poderes E no âmbito Do executivo Para a gente Ter um olhar Nos registros Administrativos Existentes E construir Indicadores passíveis De acompanhar Os avanços Do Brasil A definição De institucionalidade Para substituir Ou não sei o que fazer Em relação Comissão Nacional Dos ODS Porque teve No âmbito Daquela proposta Que Extinguiu Ou deixaram De existir Várias comissões E conselhos A Comissão Nacional Dos ODS Entrou naqueles critérios E até o momento A última notícia Que nós temos É que está no âmbito Da Casa Civil Para ver A sua Ou a sua volta Ou uma nova proposta De comissão Mas é da maior importância Que exista Qualquer que seja A institucionalidade Até porque Para a gente pensar Na governança Das ações Para conseguir Contribuir Com o alcance Dos ODS E por fim O outro desafio É mobilizar Estados Municípios E sociedade Para implementação De ações convergentes Na agenda 2030 Isso não é Menos Difícil de fazer Nós sabemos Que a gente Tem um país Sob a égide De um pacto Égide de um pacto Federativo Então é da maior importância Que no âmbito Que o governo federal Pactue com estados E municípios As metas Dos ODS Dentro dos planos Plurianuais De estados De municípios E também a sociedade É claro Para todo mundo Que a agenda Dos ODS Ela já está Impregnada Na sociedade Sobretudo Sobretudo No âmbito empresarial Mas Quando a gente Pensa no estado E nos governos É necessário Maior articulação Para que A gente Não perca Mais Mais esse bonde Mais esse trem Na direção Do desenvolvimento Sustentável Então é isso Gente Quis apresentar Essa proposta Esse exercício Que o Brasil Fez E Estou aí À disposição Para qualquer dúvida Que vocês tiverem Na última slide Eu coloquei o link Onde vocês podem Ter acesso A esse relatório Completo Lá vocês vão encontrar Todas as metas Nacionalizadas A justificativa Para cada uma As propostas De indicadores Nacionais E também Quais são Os ministérios E os órgãos Que contribuem Para o alcance Daquelas metas Isso é isso Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos